Há dias em que acordo, não me quero levantar Enroscado no quentinho e não ter de despertar Há água do chuveiro, hoje não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro, só me apetece gritar Hoje não estou para ninguém Ligo a TV de manhã, ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot, diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã, o que posso fazer hoje Não sempre a cabeça sé, e a preguiça não me foge Hoje não estou Há dias em que acordo, não me quero levantar Enroscado no quentinho e não ter de despertar Há água do chuveiro, hoje não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro, só me apetece gritar Hoje não estou para ninguém Ligo a TV de manhã, ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot, diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã, o que posso fazer hoje Não sempre a cabeça sé, e a preguiça não me foge Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém, não Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou para ninguém Anda lá ver o copo, aquilo tem bom dinheiro Devo estar a chocar uma dó no corpo, estou doente Telefone em modo voo Para ninguém incomodar Hoje já não há partidas Fico na cama a aterrar Só preciso deste dia Carregar a bateria Amanhã já estou em mim Hoje é que acordei assim Mais logo já estou fino Pronto para dar ao pé Fico cheio de energia Que amanhã é sexta-feira É sábado, amanhã é sábado, boss Hoje não estou em ninguém Hoje não estou para ninguém Andas meio deprimido Vai tomar meio comprimido Acho que isto é de idade Que é para mim a ansiedade Pelo sim ou pelo não Toma a medicação Sai daqui não me chateis Que hoje estou em dia, não Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém Ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Hoje não Ok, 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 tá bom Festa! Festa! Não para, não para, não para, não para, não para Oi! Então! Agora acordaram-me Vai! Não para, não para, não para, não para, não para Yeah! Sexta! Olhem, 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 olhem Estou ficando louco! Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não paraez Alguém Andes É mais kunnen, é mais rápido dez Casal dacia e Land? Land? Rui, Land? Epá, qual é aquela sina que a gente faz? Sim e riu 4, 3, 2, 1 Estamos live Estamos no ar Oh! Como é que é? Pá, eu não sei se vocês já acompanharam isto ou não alguma vez Pá, eu já vi, já vi muitos vídeos clipes daqui? Desfazados Às vezes acontecem coisas aqui muito giras E perigosas até Depende daquilo que vocês tiverem à frente para beber Hoje estamos assim muito soft Estamos a beber Casal Garcia De melão Estamos muito soft Casal Garcia de melão e de ananás Isto é bom para começar Ou seja, não somos alcoólicos Os alcoólicos não bebem Casal Garcia de melão e de ananás Se tiver ananás então, de certeza que não é Os alcoólicos devem beber da garrafa Nós bemos do copo ainda É sim, mas um alcoólico nunca diz que é alcoólico Portanto a gente não sabe Bem-vindos a mais uma quarta-feira Hoje tenho um prazer especial De esta mesa estar ocupada Só com o malta de Santarém Hoje quem está aqui é só o malta de Santarém Deixa-me apresentar São os companheiros de estrada Já de há muitos anos Já tiveram outros projetos E continuam a ter outros projetos também Inicialmente os vira casaca tu João, os vira casaca Adoro aquela música da miúda As miúdas de Santarém As Betinhas Santarém As Betinhas Santarém O clássico Sim, virou clássico Era as miúdas do liceu, não era? Eu lembro-me, aquilo lançou-se num dia à noite Tipo às 11 da noite E no outro dia acordei de manhã Epá, 10 da manhã ligaram Estás com 20 mil views Aquilo foi 2014, certo? Não posso dormir que fico todo famoso 2014? 2014 2014 Eu lembro disso Foi na altura que eu também comecei a lançar originais Que foi o Não Te Quero Mais Exatamente E lembro-me daquilo de estar ali Pai, com um mês de distância Talvez, talvez Uma coisa assim do género Espera aí Eu não sei se Se calhar até o vosso foi antes O nosso sim em fevereiro Fevereiro Foi um Ah, o meu também Pronto Para aí foi isso Mas eu lembro da cena do Ei, o Santarém está a fazer coisas Não, mas corre-me Eu lembro-me que nós na altura Chegamos até ao Rock in Rio com aquilo Portanto, aquilo foi uma cena mesmo à séria A cena brutal É que eram os bebés Eles eram os bebés Quando estavam a fazer isso Hoje em dia já sou um maduro Deixa-me apresentar deste lado então Hoje com este nome do projeto Que já tem quantos anos? Este projeto começou em 2015, Ricardo 2015, Ricardo? É 2015 Já, volta disso Senhoras, convidados esta noite Três Bairros Isto basicamente é Enquanto nós estamos aqui com copos e não sei o quê Temos aqui esta malta que está a começar a chegar agora Há uns que vão buscar umas pantufas Outros vão buscar um copo de whisky também Porque não gostam de beber sozinhos E como a gente está a fazer companhia Eles vão fazer o mesmo E está a malta que está aqui Gostam de estar aqui com a gente Isso é que interessa E a gente vai conhecer estas músicas Para além de Vamos começar Para já começar a conhecer o projeto Dos três bairros Durante depois a noite Vai ser tudo um bocado imprevisto De brincar De brincar coisas Eu estou só Eu sei que isto é perigoso Eu só vim ver Deixa-me só dizer isto, David Isto é em Santarém, não é? Nós estamos aqui em Santarém Estamos em Santarém Nós somos de Santarém Malta de Santarém E vocês nem sabem O Ricardo foi-me buscar a casa Que eu ia buscar uns in-ears Que me esqueci de eles lá em casa Portanto não fui fazer nada à casa Só à casa de banho E então nós vinhamos para aqui Que isto é em Santarém E nós enganámos-nos no caminho Fomos parar à retona do shopping Andamos aqui às voltas Mas tu és de Santarém? Eu sou de Santarém Não sabes onde é que é o canema? O Ricardo é que ia a conduzir Ele é que não sabe onde é que é o canema Duas vezes eu vim para cá hoje Enganaste-te duas vezes e vim para aqui? Fazer o teste de som E agora? Ele veio ali por um caminho de cabras Vamos por aqui que agora chegamos ao canema Mas este é de Santarém, certo? Agora sou de Santarém, sim Nasci em Sintra Nasces em Sintra? Agora sou de Santarém Já há uns anos Deixa-me já agora apresentar os nomes para vocês Quando quiserem falar com eles Ali temos o Ricardo Na viola portuguesa O Ricardo Gama Temos o Bruno Ribeiro aqui na voz O Bruno Ribeiro que há bocado o Rui estava a dizer Eu conheço a cara daquele gajo de algum lado Porque tu já andas há alguns anos também a fazer coisas Dizem Houve aquele programa do Rising Star Foi o Rising Star Antes já fazia teatro musical Chegaste a que posição? Eu cheguei mesmo ao fim Em segundo ficou o Nelson Está agora também muito bem Em terceiro quarto fiquei eu E os Romeros foi ali uma coisa que eu também não percebi muito bem não Ok, muito bem Mas eles é que estão bem Pronto, muito bem Bruno Ribeiro, Sr. Srs. na voz Que teve também Tiveste 6, 7 anos com o Carlão, não era? Tive 7 anos com o Carlão Aquela música do A voz é tua Faz lá só um bocadinho É verdade É essa a voz E aqui na guitarra Um gajo que cresceu com o meu irmão André Na Ginestal Tens a mesma idade do André Tal e qual E tocavas guitarra também para as miúdas Tocava Epá, mas depois chegou o André E passou o André a tocar para as miúdas Isso é contra as gajas todas Epá, tiram-me tudo Eu lembro que na altura estava no 9º ano e pensei Vou chegar ao 10º, sou o maior Já sou muito velho Depois apareceu o André Antunes lá na escola E eu assim Epá, o que é que agora faço? Vou começar a estudar Pronto Estas na viola, João Então olha Vou-vos pedir que nos apresentem os 3 bairros Se calhar com música Só para a gente iniciar aqui a perceber Eu hoje vou fazer muito pouco Aliás, vou fazer daqui mais um pouco Oh Emmanuel, diz boa noite às pessoas também Também estás aqui Este cara anda com um balde gelo Diz boa noite às pessoas Boa noite Boa noite às pessoas Boa noite às pessoas Estou a tratar do bar Pronto, muito obrigado Vou-vos pedir que Deixa-me só dizer mais uma coisa Eu brinho aqui As pessoas gostam de dizer estas coisas Mas não mandem bocas Não mandem bocas para o Emanuel Que ele não gosta de bocas Andam para aí a mandar umas bocas Ele gosta pouco de bocas Vou-vos pedir então Apresentem-me os 3 bairros O que é que vão tocar agora Só para a gente ficar a conhecer o estilo dos 3 bairros Eu gosto muito Nós somos os 3 bairros, não é? Somos 3, porque somos os 3 bairros Cada um é de um bairro Os 4 e meia são 5 ou 6, não é? E não são 4 e meia Acho eu isto é Vocês são de 3 bairros diferentes? Nós inicialmente, quando o conjunto começou Éramos 3 de sítios diferentes Ou seja, eu era de Santarém Havia o Guilherme que cantava na altura Que era de Médio E o Ricardo era de Sintra Hoje em dia somos todos de Santarém Portanto, somos 3 bairros Mas aqui dentro de todo o mundo do Conselho Somos 3 bairros diferentes de Santarém Portanto, funciona na mesma Vamos agora, vamos ouvir música Senhoras e senhores Divirtam-se, sentem-se no sofá Vão brincando Porque esta noite é uma criança E ainda vai acontecer aqui muita coisa Vamos ouvir os 3 bairros Vamos ouvir os 3 bairros Rita Não te vejo há um mês Foi tudo tão em cima Esqueci-me outra vez Marta faz quanto tempo Desde o último encontro Marcamos entretanto Só mais um café e pronto Sabes bem Eu cá não ando em mim E tu também A vida é mesmo assim Não me dou a ninguém Eu cá vivo só para mim E do jeito que eu sei que me cai Mas... Sara Esquece o teu passado Andavas sempre frita E eu fiquei complexado E eu fiquei complexado Maria estás de volta Queres tentar outra vez Mentir-nos em segredo Bem melhor assim Não o vês Sabes bem Eu cá não ando em mim E tu também A vida é mesmo assim Eu não me dou a ninguém Eu cá vivo só para mim Do jeito que eu sei que me cai Bem Boa 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 Música E tu também, a vida é mesmo assim, eu não luto a ninguém Eu cá vivo só pra mim, do jeito que eu sei Ai, tu sabes pai, eu quero ando em mim E tu também, a vida é mesmo assim, eu não luto a ninguém Eu cá vivo só pra mim, do jeito que eu sei que me cai Bem, do jeito que eu sei que me cai Bem, do jeito que eu sei que me cai O homem está a fazer um sol com o copo, meu Ó pai, eu estava aqui fascinado, estava fascinado com o Ricardo Estavas a fazer um sol com o copo Teoricamente isto Faz lá isso, só tu, faz lá isso, o que é que tu estavas a fazer com o copo? Esqueci-me do slide ali Faz lá um bocadinho Partiste o copo ou foi impressão minha? Não acho que foi o Bruno Ah, foi o Bruno, ok Vai lá que não lhe deram um garrafão de 5 litros, então estava com uma tendinita agora Pá, deixa-me só perguntar à malta Slide power, diz o nosso no Ribeiro Só para perguntar como é que está o som Eu acho que estava fixe, que estava ali a malta a dizer que o som estava muito bom Olha, deixa-me só andar aqui um bocadinho para trás Que assim ficamos todos com a ideia Se isto está fixe ou não, peraí Vamos só ouvir um bocadinho Aguentem aí a malta Vamos só ouvir aqui um bocadinho A ver se o som está fixe Está fixe? Parece bem? Está ótimo Está fixe? Está fixe? Está equilibrado? Está nice? Está ótimo É só para a gente saber que está a ser fixe É grande a som É novo É, este está no último disco Que é o sempre a considerar, chama-se Má Sorte É a segunda música do disco E fala sobre a vida de um homem Quando quer ter várias mulheres E é isso Espera aí, como é que é? É sobre a vida de uma pessoa É a vida do João, mano Calma Quando quer ter a companhia de várias pessoas femininas E então, isso é uma coisa fantástica, não é? Se for bem gerida E isto é tudo uma questão de gestão Portanto, eu acho que acima de tudo Este é um tema que devia ser ouvido pelos nossos políticos Para conseguirem empreender melhor na gestão do nosso país Certamente Ah, que bonito Convenceu? Isto dá Essa parte do ter muitas mulheres Isto normalmente sai muito é caro Pois, às vezes sai caro porque despende tempo E o tempo é dinheiro, não é? Exato Não estava a referir ao tempo Mas está tudo certo Não, mas pá Não é, Emanuel? É? Que seja feito com boa vontade Não é? Das duas partes Eu acho que passa-se sempre um momento fantástico Aqui no programa Estava só a ver ali umas mensagens O som está perfeito Depois está ali Baixa um bocadinho o violão Do resto do som está espetáculo Ok Pronto Está top Não mexe nada Baixa só um Eu senti que também estava só um niquinho de nada E pôr um bocadinho de reverb na voz Está feito That's nice That's nice Muito bem Pois É Quero tocar outra? Claro É que eu fiquei entusiasmado Boa Ah, ou Espera aí É o Bruno É a canção que hoje Hoje morreu a Tina Turner That's sad 83 anos Que é uma cena do caraças Eu tenho 43 E um gajo começa a pensar assim Eu tenho 25 Um gajo começa a pensar assim Se eu fosse uma bateria telemóvel Só me resta para aí 47% Error, não digas uma coisa dessas Mas tens razão Mas é triste pensar isso Espera aí É não viver obcecado com isso Mas um gajo ter a consciência É bom também lembrarmos É bom É de vez em quando É bom que é tudo finito Atenção, ia correr bem Ia correr bem Oh Senhora Tu tens que idade? 33? Eu, 31 31 Tu é que tens 30 Eu tenho 31 também Faço 32 Temos todos 31 Temos todos 31 Vamos todos fazer 32 O Ricardo já quer Tenho mais a tua idade Tu tens o que é 41? Não, 43 Ele não sabe Tu tens 43 É fácil assim Peraí, tu não sabes a tua idade Nascheste em quem? 79 79 Então tu tens 43 Vais fazer 44 Para aí em outubro? Em julho Julho, ok Então tu tens 44 Em julho Tu tens 43? Serceiras A pessoa mais velha desta sala hoje não sou eu Yeah Então somos bandarinhos Tens o bandarinho É tão bom Ana Luisa De vez em quando Vamos lendo massagens da malta Ana Luisa Não conhece os rapazes Mas do pouco que eu vi Ainda só ouviste uma Gostei Muito bom Olha a Francisca já está a pedir uma música Ok Onde é que está a Francisca? Queres que eu ando para cima? Francisca Almeida Toquem aí a 1 mais 1 Ok É uma música dos 3 bairros A gente toca Olha o Mato Silva Mandou uma cerveja para a gente Obrigado Mato Silva Ah isto só por causa da Tina Turner O Bruno Eu conheço já há alguns anos De outras andanças De cantar outras coisas Também Tu és gajo para a gente Aqui nada Começar a puxar por ti É pá não sei Vamos ver Tem que ver talvez mais 3 O Bruno fez o Mentor Então o que é? O 1 mais 1 É o mais 1 Então vai vamos ouvir Eu estou gostando muito disto Estou gostando muito disto Espetacular Oh que espetacular Esta é do nosso novo disco Chama-se 1 mais 1 Não é não é não Eu não sei se vocês estão a sentir A malta que está a ouvir isto Está a ouvir agora Não sei se vocês estão a sentir O mesmo que eu Mas isto está só espetacular Fiz Fiz É pá Aliás Musicalmente há do Caraças E depois tu juntas Esta peça que é nova No projeto Já E que estava ali Um comentário que dizia Exatamente aquilo que eu penso Que era Onde é que está? O Ricardo gosta que dizia assim David puxa por esse gás Que ele tem o vozeirão do Caraças Não puxei muito Eu já estou gordo Já não consigo muita coisa Já tenho 31 Até já estou a limpar o suor Ainda só canto em uma música Eu não sei Não me lembro Quer dizer lembro Eu cheguei a ver um tema Que era um videoclipo De um ringue de boxe Ah Sem as velhas Isso foi de 4 anos 5 anos Para aí 2017 Talvez Sim Eu lembro de ver isso Mas sinceramente Não me recordo Como é que era vocalmente A cena Sei que estava giro Estava muito tight Mas não Não consigo lembrar Bem da voz Que era o vocês Era o Guilherme O Guilherme O Guilherme cantava no conjunto Mas no conjunto Conjunto É no conjunto Eu adoro a palavra conjunto Meu pai tinha até 4 conjuntos A gente tem este A gente tem este A gente tem este Meu pai Ai que muito bom Eu não me lembro Como é que era a voz dele Vocês trocaram com o Bruno Este ano É novo Há 2 anos Talvez O Bruno apareceu No ano em que havia o Covid Depois também houve o Bruno E O Bruno apareceu tipo vírus Era um Máximo vírus O Bruno não apareceu Porque o Guilherme Saiu do conjunto musical E entre Conjunto musical Não vai mudar Isto não vai mudar E nós não tínhamos Vocalista para fazer um concerto Já tínhamos marcado E eu pensei assim Vamos fazer um casting Foi fazer um casting Arranjamos um sofá Eu não sei se vocês já viram Aqueles castings Do sofá É tal e qual Mas foi castings Do sofá Que eu sem saber Já estava a fazer o serviço Não Não tínhamos a cama Mas há vídeo desse casting Quando dei por mim Já estava lá Com a boca no trombone Mas está tudo bem Há vídeo desse casting Eu não sei como é que era Anteriormente Não me lembro vagamente Agora Digo-te uma coisa O Bruno está a adicionar aqui Qualquer coisa ao vosso projeto O Bruno é muito fixe Eu trouxe na altura Acolheram-no com o filho Claro O Bruno andava connosco na escola Com a André também Com a André também E então o Bruno era outra grande vedeta Que eu sempre disse Este gajo é tão talentoso Um dia gostava mesmo de tocar com ele E o Bruno tinha a minha opinião E o Bruno tinha a minha opinião de mim E então fizeste um casting E então arranjei-lhe um sofá E sento-lhe no sofá E comecei com uma conversa Agora relaxa Agora relaxa E dissemos Bom Bruno Agora que já aqui estás Agora já estás dentro E ele Como assim? Tens concerto depois da manhã E depois fomos tocar Para a Mercedes Ou uma coisa assim Não foi? Deixem-me fazer Sabes que a gente Todas as semanas Tem um desafio para o Emanuel Moura Para ele fazer Durante o direto Depois há um momento Que ele faz qualquer coisa Oi Emanuel Eu hoje tenho um desafio para ti Queres ouvir qual é o meu desafio para ti hoje? Estou a ouvir Estou a ouvir Estou só a aguardar Estás a ouvir Mas estás com medo Porquê? Estou a ouvir Anda cá Para eu falar contigo Vou dar-te um desafio Aqui com os três bairros Anda cá O teu desafio hoje Vai ser uma coisa Boa Estou a agarrar Estou a agarrar por este bocadinho O teu desafio Esta noite Com os três bairros Eu estou a olhar Para os três bairros Estou a olhar Ali para a etapa portuguesa Do Ricardo Para a vela do João Sim É Sim Sim Eu acho que quero ouvir Uma coisa séria Isto é um gajo Ó João Isto é um gajo Que tem esta vertente De comédia Não sei o quê Mas é um gajo Que nasceu nas casas de fado Ok E tem que ser Eu a compor Uma coisa que eu compor Não é compor Ah Não é uma coisa Não é uma coisa Eu mais logo Quero que Aproveitar quando o Bruno Estiver aqui a fazer xixi Exato Tu sentas-te ali No meio do Ricardo Ok E do João Como quem vai para a carní Como se isto virasse De repente Daqui a uma hora Isto virasse uma casa de fados Antiga Sim E tu falando com os músicos Sim Acho que há sim um consenso Vamos cantar um nasce aqui Mas nada de bocas Uma coisa séria Uma coisa séria Uma coisa séria Eu acho que quero conhecer Um lado sério do Emanuel Ai Jesus Ai Jesus Acho que isto está a permitir Está feito? Está bem Vai pensando aí num fado Uma coisa bonita Estás de um que eu gosto muito Aquela do Carlos do Carmo O meu fado preferido Do Carlos do Carmo Que é o Ai 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 como é que se chama Ah já sei Qual é? Quando eu era Rapazote Atirei-te com um barrote Mesmo ao centro da espinha Não é isso Acertei-te e gostei disso E amandei-te com o chouriço Para o resto da tua vida Era essa Não Ele fez uma vez Uma versão com o Paulo Gonzo Ai Alguém me ajudem no chat Vocês não sabem o que eu estou a falar Se calhar estou tonto O Carlos do Carmo fez um dueto Uma vez com o Paulo Gonzo De um fado Deixa eu ver se aparece ali Se aparece ali um Alguém se lembra Se calhar estou só tonto Eu nunca ouvi falar disso Não é o Nem às Paredes Confesse É um outro assim Desse género Dos conhecidos A Sara Ribeiro Também já fez uma versão disso Ai É o Homem do Léu O Homem do Léu O Homem do Léu Não Isso foi do casting dele O Homem com o Léu O Homem com o Léu O Homem com o Léu Estranha Forma de Vida Obrigado Carolina Não sou o único Pronto Ok Era o Estranha Forma de Vida Tu sabes cantar isso Então pronto Fica boa Mas daqui nada O desafio desta noite É isso Vou-vos pedir Mais um tema original Dos Três Bairros A seguir ao terceiro tema Original dos Três Bairros Vamos fechar Por Bruno Para cantar aqui Uma coisa fora da casa Precisas de ver alguma coisa? Eu pá Se calhar o meu Se calhar é melhor Ai Manuel Manuel desculpa É pá não sei Se é o que tivesse à mão Não é que tu tivesse a ver Tu estás a ver o quê? Emanuel estás a ver Os outros nada Pode ser É um gin Fazem um gin para o Bruno É um fancy boy Fancy boy Fancy boy Vamos ouvir o que agora João Vamos ouvir a música da avó Que é a primeira faixa do nosso disco E é dedicada a todos os avós Que estão aqui a ouvir E a todas as pessoas Que um dia vão ser avós João estás tão querido Obrigado Algum de vocês é pai? O Ricardo O Ricardo Tens cara de pai Ricardo Eu disse só Ao meu filho Ao Guilherme para ver O Guilherme está aí Guilherme Se tiveres aí Diz qualquer coisa Sabe aquele que é o Gui Kappa? Toquem a rosa à janela Toquem a rosa à janela Não, não deve ser Pois não Ele não ius para ver nada aqui Ele não ius para ver nada aqui Ele ia dizer Olha lá Se tiver a ver Está cheio de vergonha Ó pai não me envergonhos Ó pai não me envergonhos Também chama as velhas Chama-se Não Isto aqui não é de velhas Também quer dizer De certa forma Também é sobre velhas Música da avó Da avó É pá Não estás a perceber É que a minha mãe Olha a minha mãe é aquela Os milagres de Fátima Tem uma ferramenta na mão A minha mãe é avó Pronto É só agradecer O Telmo Silva David se segue Para pagar o copo a ti Ao Emanuel E agradecer a mensagem De aniversário Grande abraço O Telmo Silva fez antes ontem Eu mandei-lhe um videozinho Também mandaste Também mandei Muito bem Obrigado Telmo Silva Parabéns Até vai Música da avó Não é das velhas A avó é a mãe Desculpa Música da avó Música da avó Música da avó Música da avó Sei que quando eu chegar estás à porta a sorrir Com o café no fogão e o paio por partir Com um pé lá no poial e uma mão na cintura E um avental já velhinho com manchas de gordura O avô onde é que anda? Deve andar lá para o centro Vá que o café já cheira, venha lá mas é para dentro Ah filho mas tu não vês que a avó já não tem cura É levantadas nas costas e à noite uma brandura O teu avô está a passar só quer é vida errada É de noite e é de dia, fico toda esfrangalhada Sei que quando aí estivés estás comigo a sorrir A falar lá das lembranças, seja a chorar ou a rir As porradas que tu deste lá naqueles cinco maraus Era com o que houvesse, com pedras e taus Olhas para o fundo da rua, já lá vem o teu avô Para vir daquela maneira foi o chito que acabou Ah filho mas tu não vês que a avó já não tem cura É levantadas nas costas e à noite uma brandura O teu avô está a passar só quer é vida errada É noite e é dia, fico toda esfrangalhada É noite e é dia, fico toda esfrangalhada Sei que quando eu partir E olhar bem para ti Vais-me agarrar com força Só para eu não fugir Oh filho do coração Gosto tanto de vocês E no meu bolso de trás Pões uma nota de 10 Quando noto e reclamo Fazes olhar declarado Toma lá esta lembrança Que é para comprar-vos gelado Oh filho, mas tu não vês Que a avó já não tem cura É de pontadas nas costas E à noite uma brandura O teu ovo está a passar Só quero é vida errada É de noite e é de dia Oh filho, mas tu não vês Que a avó já não tem cura É de pontadas nas costas E à noite uma brandura O teu ovo está a passar Só quero é vida errada É de noite e é de dia Fico toda esprangalhada Eu fico toda esprangalhada Sei que quando eu chegar Estás à porta a sorrir Com o café no fogão E o baio por partir Ganda letra Quem é que faz as letras? Olha, esta letra aqui Foi escrita ainda na altura Pelo Guilherme Mas as outras letras Por regra sou eu que escrevo também Ganda letra Esta é muito fixe Pá, fez-me Ai, oi Manoel É Manoel, assim é que é receber as pessoas Sim, está bem Também estás a fazer chamuzas para fora Também estás a fazer chamuzas para fora Fez-me lembrar a minha avó Sosaltina Ela dava-me 20 escudos Para a gente ir à missa com ela Que era para eu comprar um epá Exato, os laditos Na altura custavam 20 escudos E o fiz de limão Lembras-te das mamidade que eu? A gente com 20 escudos comprava um epá E o fiz de limão Era 20 escudos Depois aumentou para 25 E um gajo Abaixa o governo Se viram 5 escudos ao outro lado Eu preferia o fiz de limão Apesar do epá ter Gostavas mais do fiz de limão? É, mas o epá tinha a pastilha Era uma escolha difícil Já não metem pastilhas nos epás, irmão É Manemes Nem é Manemes Nem é Manemes É uma coisa É uma coisa As pastilhas são um bocadinho Não sei o que Dá de ser Não é, também deve ser um bocadinho Aquilo ali, o 2 de 49 É o quê? É dinheiro, men É tipo tokens Isto é tipo chato urbite Não É malta simpática Malta simpática Que está a acompanhar o Direto E que diz assim Olha, estes gajos foram jantar E a gente gosta de contribuir Para pagar o jantar Porque eles já sabem Que a minha mulher Não gosta que eu gaste Nem com isto Então, estou brincar muito É uma divisão Pode ser acertada Obrigado Obrigado Ah, está muita gente Está muita gente ali No Direto A pedir para a gente cantar Uma música de Tina Turner Compreensivelmente Em tempo já fizemos aqui Fizemos aqui com a Jéssica Cipriano Ela cantou aqui Um tema da Tina Turner Eu estou a olhar para o Bruno Opa, está a ver lá O que é que me vais fazer Fazer Quer ver lá O que é que me vais fazer Fazer Não, eu queria que nós Que nós criássemos aqui Uma versão nossa Epá Então vá Sei lá Simples e divest Mas em versão Não 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 Como ela é Como ela existe Epá, deixa-me lá ir buscar Sei lá De improviso Atenção Em fá maior Vocês sabem tocar isso? Sim Aí, deixa-me lá Deixa-me lá Uma letra para mim Aí, ficava Já, vamos fazer um mini ensai 30 segundos Podes dar esta nota Dó, ré, mi, fá Sim, mete aí a cifra Eu acho que o original Está neste tom Acho que o original É mesmo neste tom Uma versão mais Melancólica da cena E aí, bora fazer Bora fazer Bora fazer isso Vamos aí Repete, repete Eu acho que Há bocado estávamos a ter Esta discussão no jantar Estava esta discussão Com o Emanuel Moura De, às vezes Ah, quando morre alguém Não sei o quê A internet fica cheia de coisas De morrer alguém E depois eu dei o exemplo Ao Emanuel Imagina se fosse ao contrário Imagina que morria Morria alguém E depois ninguém Desia nada Ninguém queria saber Não era fixe O mundo todo Unir-se Quando alguém Que nós gostamos E crescemos A ouvir Dizer assim Pronto, olha Lá vai mais um Para aquela festa gigante Está a ver no céu Mas eu digo que esse concerto Vai Emanuel Olha uma letra fixe Para a gente fazer um dia Esse concerto Aguenta aí por mim Que a gente já vai ter Aguenta aí por mim Que a gente já leva o pão Tem um grande concerto Deixa que eu te digo Lá em cima Os bilhetes devem estar caríssimos Caríssimos Isto é a nossa Então vamos fazer Uma homenagem de improviso Ninguém sabia Que a gente ia fazer isto Começámos a fazer Porque está ali Muita malta Pedia para a gente Fazer uma coisa Para a internet Vamos de coração E de improviso Fazer qualquer coisa Fazer uma melhor Sextas senhoras Os três bairros Vão fazer aqui Uma homenagem À grande Tina I call you When I need you My heart's on fire You come to me Come to me Wild and wilder When you come to me Give me everything I need Give me a lifetime promises In a world of dreams Speak a language of love Speak a language of love Like you know what it means Like you know what it means And it can't be wrong Take my heart and make it strong You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I've ever met I'm stuck on your heart I'm stuck on your heart I hang on every word you say Oh, tear us apart Baby, I would rather be there In your heart In your heart I see the sorrow Of every night and every day In your eyes I get lost I get washed away Just as long as I am here In your arms Oh, I could be in no better place You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Ooh, anyone I've ever met I'm stuck on your heart I hang on every word you say Ooh, tear us apart Baby, I would rather be there David, vai tu, vai tu, vai tu Ooh, you're simply the best You're better than all the rest You're better than all the rest Anyone I've ever met I'm stuck on your heart I hang on every word you say Ooh, tear us apart Oh, baby, I would rather be there Oh, baby, I would rather be there You're simply the best Simply best Oh, baby, you're simply the best Simply I agree Simply, you're simply the best Já emagreci dois quilos, man, com esta brincadeira. Tu tavas a dedar. Vocês não podem pôr a cantar alto que isto um homem gordo, man, sai tudo logo para os poros. Tu tavas a dedar. Ele estava a lhe dar, João. Ele estava a lhe dar. Ele tem direito. Tu tavas a cantar em tom de diva. Homem, chamas-me o que tu quiseres. Não mandes bocas. Não mandes bocas. Não mandes bocas, pá. Não gosto de bocas. Este musical é top. Mas o meu fratuga. Eita boa. É pá, foi espetacular. Olha, gostei muito isto. Gostei muito isto. Digo uma coisa. A malta que vê isto sabe que nada disto é planeado. O que é que vocês vos apetece fazer durante esta noite? É pá. Querem, querem. Vamos ao ecrã e a malta vai pedindo coisas e vocês escolhem coisas que querem brincar. É pá, nós temos um momento. Nós temos um momento. Nós temos um momento especial. É pá, eu preciso só que me faças um favor. Eu preciso que vais buscar aquela mala roxa que ali está e dentro daquela mala... Ah, malas é com ele. Ah, quatro... Olhas para ele e dizes, queres uma mala? Há quatro cenas. Há quatro cenas que tu vais ver que brilham no escuro. Então tira essas cenas e traz. Pera, vocês têm uma cena que querem fazer. Porque isto é assim. Eu fiquei muito triste, mano. Ok. De não ir a ver... Coldplay. O concerto de Coldplay, mano. Mas eu fiquei também. Pois. Então eu acho que a única maneira de nós resolvermos este assunto é trazer o concerto... Ok, não é o concerto de Coldplay, mas é o... É com os três bares, mano. Enquanto a vida em todos. Trouxestes luzes? É pá. Isto é assim. Eu vim preparado. Eu vim preparado. Ok. Eu vim preparado. O que trouxestes? Ei, é tão fixe. Vá cá. Opa, temos aqui... Eu ouvi dizer que aquilo tinha boeda luzes e tipo um momento de boeta... Era as pulseiras ligadas. Acho que é por Wi-Fi. É pá, vê-lo assisto. Como é que isto funciona? É Wi-Fi a ligação das pulseiras. Bluetooth. 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 Isto é como, mano? Pode ser Bluetooth, mas tinha que ter boeda emissores. Como é que isto funciona? Ou Bluetooth ou Wi-Fi. Olha, é partido. É do Caraças. Não vais desligar a luz do estúdio. Queres que eu desligue? Baixe a luz um pouco. Põe aí na tua... É uma palhinha também? Sim. Também tem uma palhinha, mano. Isto vem tudo preparado. Peraí, peraí. Ok. Esta, toma. Esta vai para ti. Oi, Manuel, mete aí. É pá, mas falta uma cena. É isso. Vá lá. Toma lá. Pá, agora abrimos aqui esta. São mais duas. Quando for o concerto dos Rammstein, voltamos cá e trazemos fogo. Toma lá. Não, toma lá. Eu por acaso tenho ali umas máquinas de fogo. Isto é um concerto. Toda a gente tem que brilhar. Também brilhas. Toma lá. É pá, eu não consigo é pôr isto. Ok. Tu também. Toma lá. Vou mandar para ti. Pumba. Estou a gostar deste direto. Estou a gostar deste direto. Estão a acontecer coisas. Pera, pera, pera. Estão a acontecer coisas. O Alfredo se aborda. Uma cena dentro da mamala. Nós dissemos ao Bruno, traz quatro pulseiras e o Bruno trouxe 40 pulseiras. Onde é que isto compra? Compraste-o? Como é que é este cenário? Volta à mijareta. É, vocês também não conseguem fazer nada sozinhos. Parece um cateta. Estás disposto de meter na brilha. Impressionante, pá. Vezinha, mijareta. Eu não consigo meter isso. É pá, eu tenho. Pera, tenho só que ir encontrar. Também preciso dela para mim. Pera aí. Dá para ver. É pá, já está a este momento, pá. Toma. Toma lá para a mijareta. Já tens a tua. Toma para ti. Eu não consigo meter a minha. É pá. Eu estou expectante de... Não, não consigo. Vocês aí em casa não têm a pulseira, não têm a mijareta. É que podem levantar o estudo. É pá, mas levantei os telefones para ser uma cena mais... Como é que se diz? É com isso. Quando entro em casa é uma cena... Quando eu entro em casa? Quando tu entras em casa. É pá, eu tento não fazer barulho quando entro em casa. Raramente alguém dá por mim entrar em casa. Imersiva, man. Imersiva. Se der é mau sinal. É mau sinal. Não consigo meter. Imersiva, pá. Eu também não consigo meter a coisa. Mas eu vou agarrar. Eu sei que a minha mulher vai levar as miúdas à escola às sete e meia da manhã. Portanto, tudo o que seja antes disso, às sete da manhã, está tudo tranquilo. Se eu chegar às sete e trinta e cinco, já é alinjado. Ou seja, quando vocês me virem alguma vez por se sentarem assim com um olhar assim um bocado em baixo, é porque cheguei às sete e trinta e cinco. Só vá. Peraí, peraí. Peraí, isto é um minuto. De gatas, Luís Gato. Não é de gatas. Pronto, tens que ir ali abaixo. É torto. Pronto. Ópa, o João, isto é assim. Agora vais ficar sem pulseira. Peraí, explica-me. Mas eu sem pulseira não posso entrar no pulseiro. Vocês têm que me dar à pulseira. Explica-me lá o que é que vai acontecer aqui. Este é o nosso momento Coldplay, mano. Vão tocar o mundo Coldplay. Olha que fixe. Vamos tocar uma música dos Coldplay. Peraí que eu vou pôr... Com um arranjo vosso? Ou apetece só cantar? Vamos ver. Vamos ver. É uma surpresa. Também gostas de saber logo tudo. Não. Não gostas de surpresa. Eu gosto mais de casting. Aqueles gatos que não curto de novo. A minha cena é mais castings. És daqueles gatos que não curto nada ficar à espera de cenas? Por acaso não gosto. Sabes a coisa... Há duas coisas que me irritam. Não curtes surpresas. Não curteses. Só há duas coisas que me irritam. Olha, Emanuel. Sabes que eu disse para aí há um mês aqui que só ouvia uma coisa que me irrita. O quê? Afinal, há duas. Uma era aquela do... Não é lombas. Não. Uma é aquela do... Uma é aquela do... Do tares a conduzir. E está sempre um gajo à tua frente. Há sempre um gajo que está à tua frente. Pois isso. Há sempre aquele gajo que está à tua frente. E há... E há no dia em que tens mais pressa. Naqueles dias está sempre... Aquele gajo tem que estar ali. Pronto. E tu tens de estar só tipo fogo. Pronto. Tem que... Está sempre este gajo aqui à tua frente. A outra coisa que me irrita é quando alguém chega ao pé de ti... De resto, pouca coisa me irrita. Ou quase nada. A outra coisa é quando um amigo teu chega ao pé de ti e diz assim... É pá, tenho uma coisa para te contar. E tu dizes... Conta, conta. Não, não, mais logo. Ainda não pode ser. Isso, man. Isso é o pior. Olha lá. É pá, então começa esta conversa só mais logo. Exato, man. Não estejas a prometer. Não, esquece. Eu viro... Eu viro bicho. Tens de me contar agora. Agora. Porque agora já não... Eu estou com uma ansiedade. É pá, tenho uma coisa boa e importante para te contar. Mas mais logo. Mais logo é agora. Foda-se. Vais-me contar agora. Está bem. Pedimos para desligar as luzes. Pedimos para desligar as luzes. É que elas não... Pedimos para desligar o quadro. Desligue estas aqui. Desligue estas as brancas. O ambienço. Estas aqui já devem ajudar um bocadinho. Estas no on e no off. Ok. Ah, eu tenho aqui o comando. Espera aí. A ver se este comando funciona. Espera aí. Funciona se tiver pilha. Ele tem pilha. Desliga. Desliga aí. Vai lá se ajudou. Ok. Sim senhora. Muito bem. Muito bem. Então vá. Agora tudo com o braço. Ah, vá. Ok. Ok. Olha, comendo bonito. Sim senhora. Fala. Quando você tem o que você quer, mas não tem o que você precisa. Quando você se sente tão cansado que você não pode dormir. Se você tem o que você quer, mas não tem o que você quer. Em casa conosco. E aí. E aí. E aí. E aí. E eu vou tentar fixar-te Estava difícil combinar um café Mas desta vez já foi Talvez possamos falar De que já lá vai Que às vezes ainda dói Da coragem esquecida Que já se perdeu Quem deixou por dizer Foste a tua fui eu Da lembrança guardada Num canto qualquer Da palavra apagada Por não se entender E dizer-te num gesto Mais internecido Sabes Eu também Ando um bocado perdido Vou preparar-te um jantar Com certeza vou ser original E vou escolher-te um bom vinho Tu sabes nunca me sei mal Vou falar-te das voltas Que a vida trocou Das verdades que o tempo já entrelaçou Entre sonhos queimados Lançados ao vento Entre a cor de um sorriso E o tom de um lamento E dizer-te num sopro Empurrado pela sorte Te sabes Eu também Ando um bocado sem noite Olha não fiz sobremesa Deixa lá Fica para outra vez Vamos deixar mais um copo a falar Dos quês e dos porquês Uma história que nos apeteça lembrar Um episódio que nunca nos deu para contar Um segredo guardado pelo queiro do pano Um encontro marcado no cais do engano E dizer-te na hora Em que a voz fraquejara Sabes Eu também Me apetece chorar E vou chamar um táxi É hora para te levar a casa Era suposto um de nós nesta altura Ficar com a alma em brasa Mas a vida é sim Não aconteceu Pouco importa dizer Foste tu ou fui eu O que importa é o abraço Que se estava por dar Há de haver uma próxima E mais um jantar E dizer-te a sorrir Já passa das três Para-me bem Quem sabe Um dia talvez Um dia talvez Um dia talvez Um dia talvez O que é que aconteceu aqui? Epá, foi uma... Ah, eu pensei que vocês... Pensava que isto era uma brincadeira Não sentis tu mesmo? Sim Apaga as luzes que isto agora vai ser uma brincadeira Mas era um momento seleno, não é? Nas músicas... Sim, mas eu passado um minuto comecei a mudar o tipo E pedi ao Emanuel Apá, ligai as luzes O que é que está a acontecer aqui? O que era isto que vocês estavam a fazer? Explica lá Este é um tema do... 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 Do artista que nós gostamos muito Que é o Sebastião Antunes Sim Das quadrilhas Das quadrilhas, exatamente E ele é nosso amigo Eu não conhecia este tema Isto é dele? É E está no nosso disco É a última faixa Aliás, nós só temos uma versão no nosso disco E é este tema Nós gostamos tanto dele E da música dele Que pensávamos assim Vamos ter que meter aqui o Sebastião Vamos encerrar o disco com ele Nunca me cruzei com ele É pá, mas devia E já me cruzei com muita gente na estrada Ao longo dos anos Nunca me cruzei com ele O Sebastião é sempre um momento muito bem passado É o maior É É sério Tenho essa ideia da malta que já me falou dele Tenho essa ideia E ele tem tantas músicas difíceis Aliás, os Dama tiveram... Os Dama, o primeiro tema era dele Era dele Também um tema antiquíssimo Quer dizer, da minha idade 90 e tal 90 e tal anos não No ano de 90 e tal É pá, esta música é tão bonita É lindíssima Uma música Sabes eu também Chama-se Sabes eu também Sabes eu também Sim Não vou para enganar E pronto E com esta música nós também queremos lançar os Coldplay Que é uma banda que vocês não conhecem bem Exato E aproveitaste este momento É pá, vamos aqui dar um bocado de destaque aos Coldplay Coitados Eles também merecem uma chance Eles já estão aí tão velhos Não, ouve lá É que só fecharam tipo 4 datas no estádio de Coimbra Quer dizer Quem é que só toca 4 vezes por ano em Portugal? Quer dizer O cara só tocaram 4 vezes este ano em Portugal Né? Quer fazer estados com aquele Estão aqui na União Esse cara sou eu Oi Manuel Quantas vezes vais tocar em Portugal este ano? Todas Não, pá É que é 100 Vais tocar para aí 100 vezes em Portugal Estás aí os Coldplay só tocaram 4 vezes Tá mal, mano Tá mal E também vais a Coimbra E também vou Tá mal Coitadinhos, pá João Sim Vamos um bocadinho a ti agora Sem fazer casting Não Tu apareces a tocar guitarra na escola Até porque eu te conheço da cidade já há muitos anos De seres um gajo tonto com uma guitarra Ah sim, completamente Muito obrigado Sim, muito obrigado Fala-me de ti musicalmente Tu na escola fazias o quê? Começaste a tocar o que tocavas na escola? Eu lembro quando eu comecei Eu fui para a escola de música Para aprender a tocar Porque os meus pais achavam que devia ter um hobby qualquer E deram-me 3 opções Que era Droga Droga, sexo ou rock'n'roll Ele escolheu os 3 Vou para o rock'n'roll Vou para o rock'n'roll Que os outros não vêm Não, e na altura disseram-me Que se eu queria aprender violino Saxofone Ou guitarra Como se não houvesse outros instrumentos para aprender E eu disse Epá Eu quero aprender guitarra Porque eu quando era pequeno Queria ser como o Rui Veloso Que era o maior E eu pensei assim Vou ser como o Rui Veloso Portanto, vou aprender guitarra Para o conservatório Foi para onde eu fui aprender guitarra Mas não fui aprender guitarra Como o Rui Veloso Começaste com clássica Comecei com guitarra clássica E fiz o meu percurso Lembra-se de dar uma coisa assim clássica? Toca aí um bocadinho Só 30 segundos E agora Peças clássicas Vamos ficar aqui Isto é um romance Uma peça Que dá para acompanhar esta conversa E entretanto Depois eu estava no conservatório E E fui muito feliz lá Mas no fundo Achava que o que ele gostava Mesmo era de rock'n'roll E E a música clássica Apesar de ser uma música fantástica Para mim Não Enchia as medidas Tal e qual Como eu gostava que enchesse E então Decidi começar A enverdar Apalecer na rock'n'roll Foi Bati tudo o que havia de rock'n'roll Na altura Isto está espetacular O que está a acontecer E o gajo está a tocar Uma peça clássica Enquanto está a sona dele E então comecei Pelo Elvis Presley Pelo Johnny Cash Bati não sabe a dificuldade Que é isto Que ele está a falar Com um ritmo Completamente diferente Está numa cena Completamente à parte E então Decidi que queria ser Uma estrela rock Portanto fudeu Tocavas Elvis Presley Tocava aquelas cenas Tocai um bocadinho Para a gente Vai Vai Puxa a portiga Puxa a portiga Pai Manuel Estou a ver nada Eu lembro-me de Não sei Quem está saindo Pé do bar Eu lembro-me daquelas coisas Hoje em dia A malta Ouve aquele filme do Elvis E a banda cena e tal Não Mas eu apareci em 2004 E 4 ou 5 em Santarém A cantar o quê? Ok A cantar o Hound Dog Do Elvis Presley A cantar o quê? É You ain't nothing but a Hound Dog I'm cracking all the time You ain't nothing but a Hound Dog I'm cracking all the time Well you ain't never Forever You ain't no friend of mine Well I said you were the high class Well that was just a lie You know they said you were the high class Well that was just a lie Oh you ain't never Forever You ain't no friend of mine E eu lembro-me na altura Tinha aqueles movimentos Teus pernas e tudo E achava que Eu faço o movimento Até o movimento Eu estou a mexer as pernas Mas estão aqui debaixo Vocês não estão a ver Mas eu estou a mexer Tá bom E aí Ex£ Ex£ Well it's one for the money And two for the job Let's ring to get ready Now a girl can Well don't you Scat for my blue sweatshoes Well you can do anything but a My blue sweatshoes Well it's a blue, blue, blue sweatshoes Baby, blue, blue E era isto que eu tocava nos intervalos da escola. E sacavas gajas com isto? Cuecas a voar. Não, amiga, é só umas auxiliares que conheciam isto. Sacavas umas auxiliares? Estudaste na ginestal. Agora percebo porque é que toda a gente chama-me menino João. Ai, o meu menino João. Espera aí, fala-me sobre isso. Sacavas mesmo as auxiliares? Porque ninguém conhecia isto que eu tocava na altura. João, fala-me sobre isto. Sacavas mesmo as auxiliares? Não, não sacava a auxiliares. Diz lá a verdade. Não, eu quero... Mais ou menos. Não, era aquilo... Isto é assim. As raparigas mais dias da escola não me davam a importância que eu merecia naquela altura porque eu estava desconstitucionalizado, não é? Então davam-me as auxiliares, davam-te importância? Davam-me aquela importância. Diziam, vá menino, vá para a sala. E eu lá ia para a sala. A pensar assim, qual sala é que quer? Porque este foi o número 1. Um gajo chegar à escola e fazer aquela cena do tipo... Aquela cena... Eu não sabia nada com esta cena dela. Eu não sabia nada. Pronto, mas cheguei no teu seu nicho, não é? E foi assim que eu comecei na cena da música. Depois tive bandas rock e essas coisas. Sim, eu lembro dos Vira Casaca também. Dos Vira Casaca, na altura que as Betinhas se entrei. Cantai-lhe um bocadinho as Betinhas de Santarém. A não todas com, 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 com passadas. Mal saiem das pernas da mãe. Ou com as cabeças fó, 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 fó formatadas. Para serem as ranhas do baile de Salkas e Shail. De Salkas e Shail. Ou com aquele ar que fica sempre bem. Aquele ar que não quer a ninguém. Só se dão a quem convém. Uh, 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 Betinhas de Santarém. Só se dão a quem convém. Uh, 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 Betinhas de Santarém. Uh, uh, Betinhas de Santarém. E era uma cena assim à volta disto. Pá, isso na altura, na altura, na altura, ainda houve ali um tempo. Mas eu lembro quando isso saiu, era haver de um rebuliço com essa música. Pá, e houve de facto, porque na época estávamos a falar disso. Depois na altura, nós até chegávamos a ir ao Rock in Rio, com os Vira Casaca e ao Bons Sons e assisti vais todos. E eu lembro, estávamos a falar, lançámos o vídeo, eram 11 da noite, no outro dia acordo, e tínhamos 20 mil views, que era uma cena. Não é, estávamos aí nos sites todos da cena e eu pensaria... Na altura que a malta não comprava views, não é? Na altura que a malta não comprava views. E não comprava, tanto que o vídeo tem 140 mil, pá, e que não é nada a comprar. Verdadeiros, não é? Verdadeiros, é isso que quero graças. Porque a malta teve mesmo ali a ver aquilo, e não é só o meu pai. Espero eu, não é? Não, eu lembro-me até... Quem é que pegou nisso? Houve uma rádio... Eu lembro-me que na altura nós chegamos a ir a... Até o locutor é aqui de Santarém. Eu acho que foi na rádio... Foi na Antena 3, talvez, em que era o Diogo Beja. O Diogo Beja, possivelmente, sim, sim. Exatamente. E ele, na altura, pá, nós chegamos a ir à rádio a fazer essas cangalhadas todas, que são fixe, e foi com os Vira Casaca. Depois em 3 apareceram os 3 bairros, porque eu também curti o Caco e o Ricardo, e vamos fazer uma banda diferente, olha, e fizemos. Olha, o AJM Ribeiro diz que se as lives tivessem a votação, estas estariam no topo. Eipá, que fixe! A malta está a gostar muito de vocês. E aí, o JTM. Se eles estiverem a sentir o que eu estou a sentir, está toda a gente a gostar de vocês. Isto é de sermos de Santarém, estamos aqui todos em Santarém. Exato. Também é. Não assiste ninguém aqui ao pessoal de Santarém, mas nós temos força na verga, que você nem vos passa pela cabeça. É a cara do David. Toca em rosa a janela, diz o Simão Sousa. Sabes o quê? É uma música vossa? Está no nosso primeiro disco, sim. Ok, está bem. Vamos ouvir mais um demo original. Estou a adorar esta noite. Também me gostar disto. O que é uma coisa gira do que canta uma história é a gente conhecer coisas. Hoje estamos a conhecer os 3 bairros. Tem um vasinho de rosas à janela, que ela trouxe consigo, quando hoje vejo tão formosas. Lembro-me dela, lembro-me dela ao prestigo. Lembro-me dela ao prestigo tão mimosa. E agora põe-se à janela, com os cabelos cor de trigo. Não há rosa, não há rosa como ela. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de outrim. E agora põe-se à janela, com a veidade, à noite e à espera de mim. Tenho um vasinho de rosas à janela, que ela trouxe consigo, quando hoje vejo tão formosas. Lembro-me dela. Lembro-me dela ao prestigo. Lembro-me dela ao prestigo tão mimosa. E agora põe-se à janela, com os cabelos cor de trigo. Não há rosa, não há rosa como ela. Como é? Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de outrim. E agora põe-se à janela com vaidade, à noite e à espera de mim. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de outrim. E agora põe-se à janela, com a veidade, à noite e à espera de mim. Não há rosa como ela na cidade, nem nos campos de outrim. E agora põe-se à janela, com a veidade, à noite e à espera de mim. Oi, sou bem o que eu vos digo. Não há rosa como ela. Oi, sou bem o que eu vos digo. Não há rosa como ela. Ei, muito bom. Eu estou a adorar acontecer isto, porque eu não conhecia. Acontecia há dois temas, se calhar, das velhas. A das velhas é fixa. A das velhas é fixa. A das velhas é progresso. Os temas auxiliares. Os auxiliares. Mas, rapaz, sinceramente, estou a adorar isto. Eu estou-vos a imaginar em concerto isto. Vossos... Bateria? Sim. Ok. Nós também tocamos, às vezes, em... Mas eu tinha uma ideia diferente de vocês. Dos três bairros. Dos vir a casar, que eu já tinha visto. Vi uma vez nas festas da cidade, já tinha visto. Talvez. Já. Ficamos no mesmo dia. Exatamente. Ficamos no mesmo dia. Lá se tinha aquele teclista imitê-me maluco, tirava a t-shirt e não sei o quê. Pronto. Isso eu lembro. Eu tinha uma ideia que os três bairros eram uma coisa mais calma, mais fado. Porquê é que eu tenho essa ideia? Porque, no início, de facto, era essa a banda. Era uma ideia mais... Ok. Começou assim. Sim, começou assim. Era algo que nós fizemos na altura, mas depois, pá, vai ficar uma ganda seca e nós não queríamos fazer aquilo. Está evoluindo para isto. Nós queríamos mais uma cena mais a abrir, não é? Passar a vida toda a tocar fado de canção, mas vale tocar fado de canção. Podemos ir, tipo, ao Festival do Peixe do Rio. Isso é uma ganda sopa. Sopa de canção. Pois é. É muito fixe. Sopa de canção é muito bom. Tínhamos que combinar um dia para fazer aqui um programa só a comer sopa dessa. Só a comer. Só a comer. As pessoas ali a mandarem dinheiro para nós. Tomem lá, três horas. Para comprar um guardaná. Para comerem a sopa. Comem a sopa. Limpem a boca, hein? Opa, isto quer é Coliseu. Ah, sim. Só para relembrar a malta que nós, a outubro, novembro, vamos fazer isto no Coliseu. Estamos só à espera que o Coliseu responda ao último e-mail, que é para acertarmos a data. Eles há quatro dias não respondem, não é? Não, não. Há oito. Há oito. Responderam inicial. Estamos a tratar, mas agora falta só o acertar a data. Assim que tivermos a data, vamos comunicar. O que é que eu ia dizer? Ia dizer agora que uma coisa... Não era o Coliseu, era outra coisa. Ah, é a única parte... Não é para vocês? A única parte chata que eu faço durante o direto é ajudem o YouTube a dizer às outras pessoas que este vídeo é muito fixe, que a malta tem que conhecer os três bairros amanhã. Porque a gente tem muita malta. Eu recebo mensagens de uma malta que está em França, que recebi uma ontem, de uma senhora que está em França a trabalhar e que mete isto religiosamente à quinta-feira de manhã quando chega, porque sabe que a gente faz isto à quarta-noite e então chega ao emprego e mete isto nos fones e está a trabalhar, estão a dizer, e nos fones e está a acompanhar isto. Portanto, para dizer ao YouTube que este com os três bairros é espetacular, metam um gosto, se acham no vídeo, que é para depois ele dizer assim. Ah, tiveram aqui não sei quantas pessoas no direto, se todos gostaram é porque toda a gente vai gostar disto. O algoritmo do YouTube funciona basicamente assim. Portanto, é a única parte chata, mete um like, se faz favor, não vos chateio mais com isto. É cenas do algoritmo. É o mundo que a gente está vivendo. Estamos a entregar os nossos algoritmos. É um algoritmo. Estamos a entregar os algoritmos. Há bocado estávamos a falar ao jantar que mandei um vídeo para o chat GPT e disse assim, olha, analisei este vídeo. Que era o fruto do chão. E o Sacana viu o vídeo e disse, Tintim Portiti, o que é que estava a acontecer no vídeo? As brincadeiras da letra. E deu opinião. E deu opinião. E teve opinião. Aí é que se torna perigoso. Um computador tem opinião própria, meu. Fónico. Ou seja, ninguém ensinou. Porque aquela coisa do, ah, mas a inteligência artificial ou o chat GPT só vai dizer aquilo que os humanos programaram. Não, não. Ninguém programou para reagir ao fruto do chão. Ninguém. Ele teve a opinião própria sobre aquele vídeo. E o que é que... É um bocadinho assustador. Mas é o futuro. Estamos entregos ao algoritmo. É o algoritmo. Algoritmo nosso que estáis de nascer um ano. Vou começar a fazer rezas novas para o algoritmo. Olha, a minha mãe, o que é que a minha mãe diz? Obrigado, Nelson Ribeiro. Mãe, quem é o Nelson Ribeiro? É que o meu pai está em Londres. O Nelson Ribeiro, não sei. Nelson Ribeiro diz ali. E a página do YouTube dos Milagres de Fátima. Ah, sim, porque a minha mãe tem um canal de YouTube. A minha mãe aos 60 anos disse assim. Vou ser YouTuber. E como sou um canal de YouTube? Assim é que é, meu. Assim é que é. Faz panquecas. Epá. Brutal. João, tu és professor no Conservatório de Santarém? Sim. E o Ricardo também? Sim, somos os dois. Viola. Guitarra clássica e clássica conjunto. E o Ricardo é português. Puxa aí. Precisamos dar um bocadinho de foco. Então vai. Enquanto eles puxam aqui, eu saio da fotografia. Que é para eles puxarem. Vais fazer xixi? Então o homem vai ser livre. Deixa o homem ser livre. Ricardo. Está muito apertado, já está calor. Preciso só de apanhar. Enquanto ele vai fazer xixi, senta-te aí na cadeira do Bruno. Epá, isto está complicado. Por baixo da mesa não consegues, porque eu não faço castings. Ó pá, deixa cá que também, eu também não sei se o queria. Não sei se queria o trabalho. Posso ficar com o trabalho. Não sei se queria o trabalho. Não sei se queria esse trabalho. É muito bom. Então vai, vamos. Gostava de ouvir o Ricardo. O Ricardo. Tu é que o conheces há mais tempo. O que é que tu achas que ele podia fazer aqui que a gente dissesse assim? Sim, senhora, está aqui um belo trabalho. Emanuel, desculpa, lá está... Posso falar com o Emanuel? Podes. Podes ir aí à caixa da minha guitarra e trazer um rolo de fita que está aí? Ok. 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 Na parte da frente, achou? Não? Não. É fita para quê? É para prender a unha. Já está. Eu também faço isso. Prendes a unha porque... Não há crise, não há crise. Porquê que prendes a unha? Para ela não sair mesmo? Porque é a postiça. Para prender a unha. Ah, ok, 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 ok. Não? Ok. Então deve estar na outra parte. Mas queres fita cola? Fita cola? Fita cola ali? Aquela fita preta? Sim, pode ser. Está ali de baixo. Oi, Emanuel. Eu uso isso para tudo. Vocês nunca viram aquele vídeo da fita preta que dá para tudo? Quando há buracos nos barcos, não sei o quê? Fita preta. Fita cola preta. Fita cola preta. Fita cola preta. Não acabei o curso. Fita cola preta. Pau. Isso é de quem? É o Alexandre Santos. Não sabes, não. Não, não sei. O curso, por acabar. Não, o vídeo, o vídeo da fita cola preta. Não sei, não sei. Mas de facto é uma coisa que é prática porque a fita cola preta tem tudo. Buraco no teto, fita cola preta. A fita cola preta dá para tudo. Até para colar unhas para tocar guitarra. Olha para isto. Oh, fita cola preta. Ricardo, que é? Olha, vamos tocar uma para ti. Enquanto o Bruno vai à casa de banho, diretamente de Coimbra. A malta estava a pedir 4 e meia, mas nós não sabemos nenhuma dos 4 e meia assim para tocarmos todos juntos. Mas vamos tocar uma música de Coimbra, que é de onde eles vieram lá. Olha, ok. E vamos tocar Os Verdes Anos do Carlos Paredes. Ai! Com introdução nossa ou não? Não, vamos já à cena. Os Verdes Anos do Carlos Paredes. 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 Música É bom que as quatro e meia amanhã façam um vídeo para nós Isto é o teu trabalho ao dedo Ainda por cima não é em tarra acústica Isto é o que a gente faz Isto é o que a gente faz também Fazemos comida para fora E pronto E como é que vai a vida, David? Está tudo bem? Está muito divertido Vais tocar amanhã? Amanhã vamos para Viana de Castelo Tem que sair daqui ao meio-dia Para chegar lá para as quatro da tarde Fazer som e ver umas três minis Antes de juntar para as três minis Olha, Emanuel Bom dia O teu momento sério Já que o Bruno foi mijar Vamos tornar isto em três minutos de Casa de Fábios Aproveitar este momento que o Bruno foi à Casa de Ano Não, então o Ricardo está-se a pôr o meu sítio dele Para deixar aquele espaçozinho ali vago para ti O desafio do Emanuel de hoje era Hoje quero ver um lado mais sério É pá, Emanuel, conseguiste chegar e desligar uma puta da luz Foi bom Não, não está solucionado Já está Emanuel, hoje quero ver um lado sério da tua pessoa Tu estás acompanhado de dois excelentes músicos Que já percebi que vão acompanhar tudo o que tu quiseres Desde que seja conhecido, claro Vocês sabem o esmeraldinha, o fato de esmeraldinha Faz isso É só ser o fato corrido e o fato menor Vais ter que ficar um deles Não, é mau É um deles É pá, o menor não vai O maior Não vai, o dito Um corrido Estás em que tom? O que é? Queres em que tom? Sol Em sol Não sei o que é que vai acontecer aqui Mas eu pedi ao Emanuel que nos cantasse um fado Tem que ser uma coisa séria, não é? Então vou pôr aqui o Ardinita Ok, muito bem Deixa-me só, antes de vocês começarem Deixa-me só tentar resolver essa luz Que o Emanuel mandou-me pôr-te a pé nisso Vai ali à porta que está ali Alguém quer entrar, vai ali Fazer um casting Fazer um casting Oh minha mãe, minha mãe Oh minha mãe, minha amada A quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe não tem nada O Ardinita O Ardinita, o João Beijo à mãe adormecida Dizendo Dizendo Cá vou à vida Oh minha mãe Minha mãe Olha, fica-te bem este lado A mãe com todo o carinho A deitou-lhe a benção A deitou-lhe a benção E tornou-lhe a benção E tornou-se a despedir A minha mãe A minha mãe e com tudo Como engano E como eludo E lhe minto Coitadinha Gramo tanto Esta velhinha Quem tem uma mãe tem tudo Neste calão Neste calão Repelente Da gíria Da malandragem Existe um queto Homenagem Nessa boquinha Inocente Marcha para o jornal A contente A sempre de alma Levantada E como o calão Lhe agrada Repete Ah como eu agremo Tanto lhe quero Tanto amo Quem não tem mãe Não tem nada Ah tanto lhe quero Ah tanto amo Ah quem não tem mãe Não tem nada Bravo! Nunca tinha cantado isto A minha vida Emanuele Moura Ah vá O Ardino É que ainda por cima Escolhi um comprido Para a porra Emanuele Moura Bruno Senta ali Obrigado Emanuele É pá gostei de ouvir Neste registro Gostei de ouvir Neste registro Gostei de ouvir Neste registro Senta ali Que eu quero te fazer Uma pergunta Bruno Também a ti Senta Grita Senta Linda Só você me fascina Oh 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 Eu estava a ouvir Esta letra Estava a ouvir Esta letra Deste fado Quem não tem uma mãe Não tem nada E estava a lembrar De uma coisa Tu se ligaste A tua mãe agora O que é que acontece João A minha mãe não vai atender A minha mãe não deve atender Com a certeza Cagou Deve estar a dormir Deve estar Não és capaz de ligar Só para ver o que é que ela faz Liga lá Só para ver o que é que ela faz Eu tenho aqui o telemóvel Pois é isso A tua atende Bruno A minha não Não Mas sem certeza Certeza absoluta Tipo não me chateias A esta hora da manhã João liga lá para a tua mãe Só para ver o que é que acontece Minha mãe é capaz De atender Não sei Ficas chateada Ficar É uma constante na vida Mete em alta voz Mete em alta voz Só para a gente perceber O que é que acontece Se ligares para a tua mãe Às onze e meia Não é muito tarde São onze e meia As novelas já acabou Pede o microfone Já não vai dizer nada Esta hora já Não tem nada Já está Por que é que liga para o telefone Isto são horas Acá com a avó em casa É Oi pai Ainda não Olha pai Estamos aqui na internet Passar agora Estamos a ver Pronto Era só para mandar Amanhã para ir a almoçar Está bem Amanhã para ir a almoçar Está bom Dizá bom para fazer O petisco do costume Então vai Até já Ricardo Se ligares à tua mãe O que é que acontece Até já Não sei Vai Experimenta aí Tenho Mete em alta voz Ao pé do microfone Queres ligar do meu Não Do meu é estranho Não O carregador O carregador Tenho É a fone É Exatamente A constante da vida Do Ricardo É o carregador Há uns tempos O Ricardo nem carregador Metia o telefone Numa peça E aquilo carregava Era uma coisa muito esquisita Vamos ver o que acontece Se o Ricardo ligar à mãe dele Espera aí Isto não está a carregar Está ligado Isto está ligado O teu telefone Este cara não Mas isto está a carregar Está ligado Bolas Mas não tens bater em nenhuma Tenho 1% Então chega Chega Morreu Então pronto Deixa Está de ser Olha Andes o telefone O meu não vem preparado E Manoel Se ligares à tua mãe O que é que ela faz Manda-te passear A minha mãe A esta hora Não atende Não Isto é Já acabou Não te atende mesmo Já acabou A novela Oh Rui Este cabo Tu me deste Está amarado Está Final Final era o cabo Não digas Não digas isso Que era o único carregador Que eu tinha É o cabo É o cabo Então olha E dentro desse saco roxo Aí fora Do outro lado Está aí um cabo Garante Eu tinha ligado Isto era USB-C E eu tinha ligado Aquilo no USB normal Estava só lá A chacolhar Ah ok Então não é preciso Não é preciso Era isso Mas já está Já está resolvido Deixa aí Deixa aí de lado Vamos continuar Ei eu quero mais músicas Dos três bairros É Então Se queixarmos a música Que dá no nosso disco Ok O nosso disco Chama-se Sempre a Considerar Fazemos assim Conta a história Eu posso contar a história Claro que pode contar a história Mas antes de contar a história Uma Uma O Sempre a Considerar agora E depois A seguir Eu quero que a gente Olhe para o ecrã E a malta toda Vão pedir músicas E vocês escolhem uma Para fazerem um cover Ok Vale tudo Eu já vi uma versão vossa Do Estupidamente Apaixonado Que é só do Caraças Tudo é possível então É do Caraças Então vai Vamos Desculpa Apresentar a música E depois a seguir A música chama-se sempre a Considerar E é a música que dá No modo disco Isto tem uma história engraçada Que é Nós estávamos a fazer As músicas há uns anos atrás E não tínhamos nome para o disco Pronto Que é o normal E eu lembro O meu padeiro Que vai lá a casa Quando eu morava na casa dos meus pais Isto já foi Há uns tempos E eu lembro-me que sempre Que lhe comprava pão Quando começares a viver Sozinho com a tua mulher Não vais gostar dessa história Não Mas eu morava na casa dos meus pais E tinha lá um padeiro Caso dos seus pais É funny Pronto E então Eu lembro-me que sempre Que eu comprava pão Se fosse o que fosse Eu me dizia Sempre a Considerar Arrasma ali dois daqueles E pouco chouriço E pode ser aquele pastel de nata Sempre a Considerar Sempre Eu lembro-me de um dia Fomos para o ensaio Eu cheguei e disse assim O meu padeiro está sempre a Considerar O tempo todo É sempre a Considerar Para aqui Sempre para ali Ninguém me ligou Para variar Acabamos o ensaio 11 da manhã Vamos ver uma média A seguir Então fomos ver umas médias Ali um cafezinho Que costuma estar sempre cheio de gente No Natal Ali naquela rua dos Correios Eu não sei como é que ele se chama Mas é lá ao fundo da rua dos Correios de Santarém Do lado direito Do lado direito Exatamente Como que vai lá para a frente E então nós chegamos lá e dissemos Olha amiga Arranja aí três médias Que a gente acabou de ensaiar E ele disse Ó amiga É que é sempre a Considerar E nós pensamos Então isto é que vai ser Realmente o nome do nosso disco Bonita história Três bailes Tinha tanto tempo Tinha tanto tempo Mas já não sei se tento Eu já não sei se tento Eu perdi o alento Perdi o alento Mas ainda eu lá metendo Eu ainda lá metendo Escuta Tinhas tanta pinta Tinhas tanta pinta Mas já gastei a tinta Eu já gastei a tinta Às vezes eu não sei se queres que eu te pinta Mas queres que seja bom Faz com que eu te sinta Eu tinha tanto tempo Eu tinha tanto tempo Mas já não sei se tento Eu já não sei se tento Eu perdi o alento Perdi o alento Mas ainda eu lá metendo Eu ainda lá metendo Tinhas tanta pinta Tinhas tanta pinta Mas já gastei a tinta Eu já gastei a tinta Às vezes eu não sei se queres que eu te minta Mas queres que seja bom Faz com que eu te sinta Tinha tanta pinta 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 Amém. Amém. E a minha mãe está ali fascinada. É só mandar balões e coisas. É pá, isso é bom. É claro. Aí a mano tchau. Aí a mano tchau. A mano tchau. Como é que era? Como é que era? Eu não falo da coraçou. Meu coração. Que vou fazer em esse bar? Que vou fazer em esse tú? Meu coração para todos. Meu coração. Meu coração. Uh, 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 yeah. Me gusta as maianas. Me gustas tú. Me gusta a canção. Me gustas tú. Me gusta o casting. Me gustas tú. Me gusta o Donald. Me gustas tú. Que vou fazer em esse par? Que vou fazer em esse tú? Que vou fazer em super tú. Meu coração. Meu coração. Que vou fazer em esse tú? Me gustas tú. Agora me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gusta a mañabra, me gusta a noite, me gusta a Twilight Me gusta a Viño, me gusta a Su硝urreal, me gusta a Su O que voy a hacer? Que vou fazer? Que vou fazer? Que vou fazer nesse par? Que vou fazer nesse clube? Que vou fazer? 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 Eu não sei sepa que eu vou ser um super true Oh, 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 oh O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei mais O que eu vou fazer? Eu sou perdo, meu coração, meu coração O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer? Eu não sei mais O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer A música é isto, a música é isto, a gente entra só numa cena A gente tem um instrumento na mão e começamos só, eu toco ferrinhos, vou tocar ferrinhos já Não acho que não há linguagem mais universal do que esta, não? Não, tu podes meter aí agora um búlgaro, ele vai tocar connosco, ele começa a tocar O gajo tem um acordeão na mão, o Toda, ele começa só a tocar Isso é universal, quer dizer Claro que tens que saber, mas a verdade é que mexe contigo Mesmo que tu não percebes nada Ó Ricardo, uma música da tua vida Olha lá o que é que tu dizes Ó pá, quando eu digo uma música da tua vida, é como os perfumes As músicas têm memória Tu ouves uma música e coloca-te num sítio Acontece isso com praticamente toda a gente Tu ouves uma música e coloca-te num sítio Um tema que tu ouves e assim Estava na praia, estava não sei onde Tenho vários temas assim Tens vários, claro Já tenho vários É como os perfumes, sim Olho para ali, tens Led Zeppelin Gostas de Led Zeppelin? Adoro Led Zeppelin Ali em Nirvana Mas quando dizes tens que tocar Ah pois Ele canta, cantas não, Ricardo? Não, não Nunca na vida Nunca na vida Nunca não Tô cá e Led Zeppelin pra gente Vou deixar só eles tocar Alguém Tchau, tchau Tchau, tchau E a tua? A tua, João Foda-se, Ricardo Não, não faz mal, não faz mal É igual Epá, eu não sei Agora, de facto, estive a pensar Como tivesse perguntado ao Ricardo Eu pensei assim Vou-te responder isto? E agora, como é que eu digo Ah, não tens de responder Podes só dizer que não falas com os jornalistas Não Não falo com os jornalistas Eu acho que músicas da minha vida Podem ser qualquer uma dos Beatles Porque Porque eu acho que a banda A principal banda da minha vida Aquela que escolheu tudo Foram os Beatles Cata aí uma página Um bocadinho Ou um bocadinho Ou a música Não, em Ré A seguir vamos fazer o showmaster com o ano Temos que fazer Temos que fazer Temos que fazer Isto vai ser que não é tartar da lixada Temos que fazer O valor é que você tem que ser livre Oh, come together Right now Over me I feel that way, I feel that way He got no flat off He got no Coca-Cola He got no Rolly Roller He got no Rolly Ringer He said One and one and one is three Got to deck and stand Is that you've got to be free Come together Right now Over me Oh! He the best Wait! Here we go We need a什麼 You're not You're not Just a part of a Just a part of the Espetacular Tu entras numa outra cena Quando começas a tocar guitarra e a cantar Entras num mundo teu Uma cena aí maravilha Vês o quê? Unicórnios E cá quando estás a tocar Fecho só os olhos Acho que é por causa que eu tenho vergonha E então fecho os olhinhos para ficar aqui quietinho Já repararam na cena dele, não é? Ele está a tocar e está tipo Estão aqui noutra cena É mais Mas é fixe, mas é contra a gente A gente está a olhar para ti e está a entrar O que é que ele está a ver que eu não estou a caralho Eu lembro o primeiro espetáculo que eu fiz O primeiro não O primeiro sim, que eu fiz na escola de música Toquei na altura umas musiquinhas clássicas E depois o meu professor não estava na audição E depois passado uma semana foi a aula e disse João, não podes ser assim, não podes tocar Assim tão bem, tão baixo Tocaste como se não quisesse saber do público Estavas a tocar assim? Quer dizer, a pensar assim Isto é um espetáculo de música clássica Vou tocar assim E depois pensei Não, tinhas de tocar assim Tinhas de tocar assim e fazer assim E depois pensei assim Então agora é que me dizem isto Ando aqui eu frustrado há não sei quanto tempo A tocar as cenas todas bem E depois lembro-me que a segunda audição Eu já fui tocar Beatles Ah, estavas mais preocupado em acertar as notas Do que era isso? Exatamente, não sabia mais notas Estava preocupado E ainda ia fazer um espetáculozinho Que fosse slant Como os meus colegas faziam Ficavam todos ali com cara de caso E então na segunda audição Nunca mais me esqueço No Teatro da Bandeira de Santarém É assim uma coisa toda Toda a gente de fatinho E lá ia eu Fui tocar Beatles Toquei dois temas Toquei o When I'm 64 Os Beatles And I get old And I'm losing my hair E depois toquei a Lady Madonna No final Madonna E pá, e nunca mais me esqueço Que no final da música A minha cena Que ele tinha um acorde de sol maior E eu assim Finalmente um acorde de sol maior Aqui na música E eu nunca mais me esqueço Que no último acorde da música Nunca vi ninguém vibrar tanto Com um acorde de sol maior Mas está tudo certo Eu levantei Em pleno Em pleno Em pleno teatro Nunca mais me esqueço Mas acabava com tipo Com E eu levanto-me Viro-me de costas para o público E pá, isto foi assim Ainda mais estranho de sempre Mas não faz mal O início de uma vida E eu disse assim para o público Isto é para vocês Isto nunca está com a música Este acorde de sol maior O pior é que faz sentido Toma E depois saí Estava a diretora pedagógica Não, foi bom João E eu assim Então não era aquilo Que vocês precisavam Não mais me esqueço Dessas frases Ou seja Tu vais uma casa de Sei lá Não, esquece A tua namorada chega à casa E diz assim Amor, tenho aqui umas velas Te comprei um lingerito Mas tens um sol maior Mas tens um sol maior E ela Sol maior Não começas a andar com ele Começas a andar com o Ricardo E o Ricardo faz assim E tu Um sol maior Mais do que lingerieis Tu precisas Meu Deus Não digas isso Olha Agora vamos fazer aquela brincade Ah não Primeiro show Uma segunda Deixa-me só agradecer A David Araújo Que está no Canadá Obrigado amigo You are amazing You are amazing Então olha Vamos a Amity spaces Amity spaces Espera aí Deixa eu pôr aqui um reverbzinho Deixa eu pôr aqui um reverbzinho Deixa eu pôr aqui um reverbzinho Password 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 Password? Isto tem Password O que é que tem Password? É teu, man É tua internet Como é que eu sei Password da internet? É só o maior A tua Password é só o maior Pois há de ser Com certeza Tudo o que fica com a guitarra portuguesa Fica só do caraças Emity spaces What are we leaving for? Abandoned places I guess we know the score On and on Does anybody know what we are leaving for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain In the pantomime Hold the line Does anybody know what we are leaving for? The show must go on The show must go on Inside my heart is breaking My makeup may be flaking But my smile Still stays on Cause I'm learning I must be warmer now I'll soon be turning Round the corner now Outside the dawn is breaking But inside in the dark I'm making to be free I'm making to be free The show must go on The show must go on I'll be able to go on Oh, I'll talk the bill I'll overkill I'll have to find the will To carry on With the On With the show Chama-se Eu estou a olhar para ti e tu sabes cantar isto. Não sei, não sei. Não sei o que é que estou a dizer. Dá-me uma luz. Sabes, sabes. Aí. If I... Eu não vou ter voz para cantar isto, mas está tudo bem. Ah, vai, vai. Ai, então peraí, então mete a letra à frente. Não, não. Ah, que eu quero ouvir isto na tua voz. Não tenho neto, não tenho neto, não tenho neto. Oh, Emanuel, empresta aí neto ao Bruno. Dá-me neto, dá-me neto. Ah, ah, não, não. Ai, ai, que eu quero ouvir isto na tua voz. Mas isto está muito alto. Está muito alto. Está muito alto. Eu sou um homem. Não, 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 não. Não, eu sei que tu vais lá. Ah, eu sei que tu vais lá. Eu sou um homem. Eu sei que tu vais lá. Não, eu quero ouvir isto. Espera aí. Eu já estou a sorrir de todos os lados. Olha, o Manoel do Barril está a dizer que eu sou o Júlio Isidro. Oh, porra, oh, porra. E oh, Júlio Isidro. Então vá, bora lá. Então vai, estás pronto? É aquilo, estou lixado. Será que desta vez vou ouvir o plaque dos Paral de Jame versão Fado? Olha, este é gajo para tocar. O João é gajo para Paral de Jame. O pior é que este... Estás cara de gajo que sabe as músicas todas dos Paral de Jame. Não, por acaso não sei quase nenhuma de Paral de Jame. Não? Não, eu sou eu é mais do tipo Nirvana essa cena. Da onda grunge. É, então é isso. Estão a seguir qualquer coisa de Nirvana. Mas eu agora quero explorar este hashtag. Vamos fazer um casting agora. Já perdi. É lá, lá. Já fica sem serviço. Já tudo bem. É sempre a descer. É... Tanta, 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 tanta. Tanta, 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 tanta. Um abraço. 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 Escolham em um tema qualquer. Eles vão olhando para ali. Pode ser Nirvana. Pode ser Toy. Pode ser o que vocês quiserem. Pode ser aqui barreiros. Pode ser chutes. Queres carregar? Eu não sei o que é que é que é isso de passaportes para a internet. És Neto? Ah, mas Neto há Neto aqui. Podes ligar a Neto aqui. Então vai, qual é que é Neto aqui? Não digas no microfone. Pois, eu não sei se posso, se há hackers depois que conseguem entrar no rúdulo. Passa um papelinho. Dá aí o teu telefone que eu escrevo. Mete aí no bloco de notas. Eu não tenho bloco de notas. Mas não me dês acesso à tua pasta de fotografias. Epá, apaguei as fotografias todas esta semana porque queria meter um jogo no telemóvel. Eu nunca jogo e eu queria... Já estou farto de jogar xadrez no telemóvel e de perder. Então, vou meter outro jogo para dar uns tiros e umas coisas. A passaporto do router é esta aqui. Ok. Tomas, qual é que é o router, homem? O router. Ah, desculpem. Live Session 5G. E agora está ali a lista, Ornantes Violeta, Simple e the Best. Já foi. Vocês já perceberam que já estamos aqui há duas horas? Eu não. Mas foi bom até. Epá, ó Bruno, ou tu és um seco-adegas, ou cada vez que eu olho para ti nunca tens nada à frente para beber. Está aqui, está aqui. Ah, está aí. Então és tu. Pois. Não achas que eu sou um... Epá, ó Bruno, é pá, desculpa. Eu hoje estou no carro. Tu não ligas nenhum aos nossos convidados hoje? Eu não ligo. Até o homem está a seco. Eu não tenho o número dos rapazes. Então vá, podem dizer. O que é que tens tado a ver, João? Eu não posso beber gin agora. Sim, eu tenho tado a beber. Ó, Emanuel, faz-lhe um gin, pá. Obrigado. Queres a saber que eu estou a trabalhar muito bem no gin. Não, tu estás a trabalhar muito bem. Estou a trabalhar muito bem. Ah, enquanto vocês estão a pôr neto nos vossos computadores, deixem-me dizer uma coisa. Agora fora de brincadeiras. Não mandem bocas. Como vocês sabem e têm acompanhado neste canal nos últimos três anos, começámos a fazer estas brincadeiras. Nós estamos finalmente a chegar àquele momento do YouTube que é super difícil de chegar. Que é arranjar aquela placa oficial, prateada, a dizer, hey, tens 100 mil subscritores, a partir de agora és um canal oficial do YouTube. Agora és um YouTuber à séria. E eles mandam logo aquela placa, passada em uma semana. O que é que a gente... A gente está quase a chegar. Emanuel, estamos quase a chegar. Estamos quase a chegar. Estamos quase a chegar. Faltam para aí 2.500 subscritores. Enquanto a malta não se decide. Ah, estava de falar. Espera, espera. É só para dizer uma coisa muito rápida. Só me calhar. Então, há bocado, o que é que eu combinei com o Emanuel, se calhar, que vamos fazer? Há uma probabilidade da gente fazer isto este domingo. Sim, domingo. 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 Que é aquele dia chetinho, que não se passa nada, e a gente não tem nada para fazer, e está a chover, estão a dizer que dão chuva. O que é que a gente... Vejam esta ideia. A gente fazer aqui uma pré-festa em direto, começar às 9 da noite, e vai para a noite dentro. Pode ir até às 5 da manhã, pode ir até às 8 da manhã, pode ir até às 2 da... Vai até aos 100.000 subscritores. Vai até aos 100.000 subscritores. É, parece. E vamos ter aqui uma coisa de surpresa para os 100.000 subscritores. Para além de champanhe e confetas e não sei o que é que fazemos uma alta festa, a ideia é, toda a malta que está a ver isto no domingo à noite, Atenção que a gente veio de pijama. Sim, sim, de pijama. A gente veio de pijama para aqui. Vamos de pijama e vamos convidar... Aliás, o nosso convite para a malta é toda a malta que já participou nisto. A partir das 9 da noite, podem aparecer aqui às 4 da manhã, podem aparecer às 2, podem aparecer às 6 da manhã, é entrarem por aqui adentro e estarem só a comer chorizo assada com a gente e a cantar coisas e a dizer porcarinhas. E a gente depois, quando chegar aos 100.000 subscritores, fazemos uma festa com confetes, com champanhe e com cavalos. Agora vejam lá. Não sei se há cavalos. Não sei se faça um favor de não chegar aos 100.000 subscritores antes da meia-noite. A gente quer fazer isto de durada. Sim, porque a gente queria estar aqui, pelo menos até às 2, 3 da manhã. Pronto, mas vi os pijama. Pronto, está combinado. Malta, domingo às 9 da noite fazemos uma... Chegámos aos 100.000 subscritores todos. E o truque para isto é fácil. É que cada um de nós está a ver, tem que ligar alguém e dizer Oh puto, vai subscrever este canal, se faz favor. Não é? Oh Rui, liga-se para o teu pai e diz assim, oh pai, subscreve este canal. E chegamos lá. Eu acho que é possível. Pronto. Já escolheram um tema daqui dos que estão a aparecer? Não, mas temos outro. Isto porque ninguém ainda sugeriu temas que nós realmente achássemos. Ou o que te apetece fazer. Ou que a gente saiba que é mais o caso. Exato, tem que problema estar aí. Então quer escolher tu? Podes escolher tu. Vamos fazer... Vamos homenagear mais uma pessoa que morreu há pouco tempo. Ok. Que foi a Rita Lee. Ah, sim. Eu ouvi imensos... Quando não tinha um MP3, eu tinha um MP3 cheio de músicas da Rita Lee. O que é que é feito dos MP3? Estão todas na minha casa escondidas. Estão lá todos, né? 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 Naquelas caixas dos biscoitos dos avós. Estão lá MP3 agora. Estão lá todos os biscoitos em casa. Estão lá. Com leitores de DVD também. Com o Final Cut. Está-me e aquelas cenas... O Final Cut. E então vamos tocar uma música. E esta música... É já? É já agora. Com a força toda. Não, mas espera. Mas a primeira música que vamos tocar antes dessa foi uma música que foi escrita... Escrevida? Foi escrita. Foi escrevida? Mas para falar mal é aqui nesta coisa. Está a saber o que é, sim. Ok. E foi escrita há uns tempos. Aliás, acho que foi a primeira música que eu escrevi com realmente qualidade. Que chamava-se Sexo é Fundamental. Ok. E isto é verdade. E está na net. Podem ouvir. Até chegamos a fazer assim um vídeo com a Carolina Torres e tudo. Ela alinhou a cena. Não ouvia sofá. Na altura não pôde entrar o Bruno também. Mas isso foi. Mas vira casaca. Foi. Sim, lembro-me disso. Mas isto começou para em 2009 ou 2008. E que era uma pessoa à procura da minha emancipação. E não conseguia, pronto. Portanto fazia músicas. Porquê que ele vai falar Sexo? E é mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Há quem pense que é uma doença. Ou uma maneira de sobreviver. Viver a vida em convalescença. Sexo não é só prazer. Dizem-lhe que é tabu Acreditam que lhes convém Saltarmos que nem uns canguros Pela lesíria de Santarém Oh pessoal, oh pessoal Sexo é fundamental Sexo é fundamental O amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte O amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor é cristão Sexo é padrão Amor é latifundiça O amor é cristão Sexo é padrão Amor é latifundiça Sexo é divino Sexo é animal Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal O amor é bossa nova Sexo é carnaval Oi, o amor é animal Você sabe dessa Oh pessoal Oh pessoal Sexo é fundamental Sexo é fundamental Sexo é fundamental Oh ... Oh ... Uau, 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 uau Sexo Estavas empenhado nesta Estão 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 mensagem Como é que está a vossa vida sexual? Está impecável? Isso é que é preciso saber Vou só olhar para os vossos olhos quando fizer esta coisa Está tudo em casa Emanuel Que era aquela tua amiga que disse Que não fazia sexo há 5 anos? Não digas Não digas Até porque ela é mais tua amiga do que minha Acontece Entretanto estamos a começar a chegar à reta final Estão gostados de estar aqui Estou gostados de estar aqui Este cara sou eu Já é a segunda vez Agora alguém tem que acertar Numa música que você escolhe Escolha uma música para eles tocarem Escolhem qualquer coisa Só não podem tocar o Hotel Califórnia Porque o YouTube é a única música no mundo Que te manda o direto abaixo Sério? A única mesmo do mundo That's amazing Os gajos devem ter Não sei É a única banda no mundo Diz assim Ninguém faz um cover nosso Ninguém Dentro do sol Uma vez fizemos O direto foi apagado Imediatamente Foi a Jéssica que fez Da primeira vez que ela cá veio Quando a gente acaba o direto O direto desapareceu E apareceu lá Hotel Califórnia não Eu tive que apagar o Hotel Califórnia E pôr o vídeo outra vez ou não E depois fiz pesquisa E afinal é uma cena Ninguém pode fazer um cover do Não sei Com expressa autorização dos dias Eu conheço uma senhora Que tem um programa na rádio Que tinha um programa na rádio Que chamava Hotel Califórnia Ele não dizia os erros Ele dizia os erros De uma forma estranha Ele dizia Agora sejam bem-vindos Ao Hotel Califórnia Então as pessoas começaram A gozar com ele Epá Não tenho a dizer Não tenho a dizer Tens que arranjar outro nome de programa Porque o Hotel Califórnia Fica estranho Então ele arranja o outro nome Sabes qual é que foi? Coquetel da Roma Muito bom Já viram algum tema ali? Já Já viram? Já Ok Vamos tocar este tema Eu vou tentar o melhor que posso Peço desculpa O melhor que podemos Apresenta Queres apresentar? Não é preciso Não? Então vamos só ouvir Vamos só ouvir Vai Uma versão feita com os três bairros Vamos lá Ai Que o nosso amor Acabou Pois eu não tive a noção Do seu fim Pelo que eu já tentei Eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção De ver nascer um homem E ao que eu vejo Tudo foi para ti Uma estúpida canção Que só eu ouvi E eu fiquei com tanto Para dar E agora Não vais achar Nada bem Que eu pague a conta em raiva E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar E pudesse eu pagar De outra forma Ouvi dizer Que o mundo acaba Amanhã E eu tinha tantos planos Para depois Fui eu Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar Até nós Sem tirar das palavras Seu cruel sentido Sobre a razão Estar cega Resta-me apenas Uma razão Um dia Um dia vai ser tu E um homem Como tu Como eu não fui Um dia Vou te ouvir Dizer E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma Sei que um dia Vais dizer E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma E pudesse eu pagar De outra forma A cidade Está de certa E alguém escreveu O teu nome Em toda a parte Nas casas Nos carros Nas pontes Nas ruas Em todo o lado Essa palavra Repetida ao expoente Da loucura Ora amarga Ora doce Para nos lembrar Que o amor É uma doença Quando nele Julgamos ver A nossa cura E pudesse eu pagar De outra forma 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 A morte Ah ah Tive-se a chorar Não, mento Estou a suar É gorduras mesmo Eu olhei para ti Estava uma lágrima a cair Chama-se Ser Ator A gente usa tudo Tu fazes teatro musical Faz sim senhor Não fiz nada ao Grease Ele era aquele gajo I got chills Ó João, cá está aí um Nirvana para a gente Olha, eu quero ouvir mais um original dos Três Bairros Porque eu estava a curtir boi Mais um original Fazemos assim, um original Três Bairros E depois Nirvana Porque tu és um gajo de Nirvana Eu achava-te mais Pearl Jam Mas é dentro da ONU Pearl Jam tinha bem pinta Ou seja, eles tinham um estilo de mais E eu acho que o Nirvana ganharam porque tinham um estilo de menos E aquilo eram coisas que eu curti na altura Ok, Três Bairros O que é que vocês querem tocar? Olha, já cantaram aquela Se calhar já que eu já estou tonto Do Ringo de Bó Que é para ficares contente A gente canta as velhas para ti Não cantaram isso para não? É esta A gente canta para ti Não cantaram ainda? Ah ok, estava com essa ideia que ainda não tinha ouvido Um, dois, três Como é que se chama? Como é que se chama? Velhas Bairristas Velhas Bairristas Velhas Bairristas Velhas Bairristas Três Bairros Mês de outono Já pouco importa De malas à porta Cantam as velhas da terra Que a vida nos ferra Aos poucos os loucos pedem Que não vá No seu canto Mulheres num pranto Que chamam por mim Estão à procura De um amor De um amor duradouro Brigam entre si Na praça da aldeia E as velhas Bairristas Sempre intriguistas Soltam-se em insultos No meio da pista E os homens ao lado Cantam no jeito cansado Cantigas de amor Em jeito de fado Ai, as velhas Bairristas Sempre intriguistas Soltam-se em insultos No meio da pista E os homens ao lado Cantam no jeito cansado Cantigas de amor Que o tempo guardou Cantigas de amor Em jeito de fado Já estava a acompanhar com o vosso videoclip Já agora eu convido a malta toda A depois no fim ver Três bairros velhas Bairristas Aqui no YouTube Ora, estamos cá à reta final Só para vos dizer que estou Afascinado Obrigado Não tinha esta ideia Da vossa cena Dos três bairros Estou afascinado Está muito fixe Obrigado Muito fixe Está com uma boa onda do cara Eu tinha uma ideia Que fosse uma coisa mais melancólica Mais Chata Há momentos para tudo Há momentos para tudo Sim, seria uma cena mais assim Para estarmos sentados a ouvir E isto é uma cena para festa Para palcos E estarmos a curtir Ou chá-los a beber cerveja Com os amigos E acordar Muito fixe E pá, alguém está a pedir o HF Cavalos de corrida É pá, não É assim Tu é que bateste com os olhos de língua Porque estou a pedir muitas outras coisas Agora 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 Olha, latinamérica Sim, sim, sim Sim, sim Nirvana Nirvana, ok Isso, isso O que é que tu queres? O que é que tu queres? Porque os Nirvana Vai-te remeter para a tua adolescência Pois é E é isso que eu queria que tu fizesse Remeter para a tua adolescência Nós vamos aqui Para os auxiliares Para os auxiliares O que é? Olha aqui as córtexas Não, acho que não O Fago, o Fago Olha Olha, isso é giro Acho que já pediram esta, na realidade Já Estamos a perguntar se eles tinham a segunda A partida Se não, acompanhem aqui Não E pá, e às vezes nós estamos aqui Vamos aqui checar as letras Os acordos Os cifras E essas coisas Depois, de repente Os cifras têm uma coisa Meta-anúncios Aquilo que convém Não é meter anúncios É aquilo que convém ter os acordos certos Às vezes não tem Não, quase nunca tem E um olhar tipo Pá, tinha certeza Que aquele acordo está mal Sim, quase nunca tem Quer dizer, está melhor No início dos cifras era complicado Porque era Mas isto na orelha Isto está na orelha Ah, não É aí de lado Desculpa Sim, é aí Ah, está aí um bocadinho Ah, tem aí Ah, louco E pá, mas aquilo às vezes Era muito ao lado Os acordos Quer dizer, quando a gente apanhava Está melhor agora Está melhor agora Já foi pior Já foi pior Porque aquilo era Qualquer pessoa fazia upload daquilo E depois se não houvesse revisão Era aquela que ficava É neste ano, é só Vai ser Ok, vamos tocar Ok, peraí Nirvana com guitarra Guitarra portuguesa Nirvana com guitarra portuguesa Muito bem Lá, sol Lá, sol Lá, sol Isso é mole Está ligado Isto é David Bowie, na verdade Ó Bruno Machado Mas eu sou também Um grande fã de David Bowie Acho que ele tinha mesmo pinta Não era? Eu nunca o conheci Mas ele tinha Pelo menos as fotos Ficava bem Sim, mas parecia-me um gajo Que sabia Sabia andar aqui Sabia O gajo sabia andar na rua Está-se a ver? Sabia Aquilo We passed upon the stairs We spoke of was and when Although I wasn't there He said I was his friend Which came as a surprise I spoke into his eyes Thought I died alone A long, long time ago Oh no, long time ago Oh no, not me We never lost control Your face It's a face With the man who sold the world I laughed and shook his hand I laughed and shook his hand And made my way back home I searched from foreign land For years and years For years and years I roamed I gazed and gazed and stared And walked the millions here I must have died alone A long, long time ago Who knows Not me I never lost control Your face It's a face With the man who sold the world A long, long time ago Who knows Who knows Not me We never lost control Your face To face With the man who sold the world I never lost control I ia tocar a Madalena I ia tocar a Madalena I ia tocar a Madalena Que é por causa de nos tocar a Mulher Gorda Madalena qual? Madalena, estou logo por ti Essa não Deve ser a Madalena das Tunas Ah, pois tu és o gajo de Tunas, não é? Sabes qual é? Eu começo Anda cá a cantar isso Anda cá a cantar isso Até o meu canta Cantas aqui connosco André, agora cantas também Lalaralaralara Chorar, como eu chorava, ninguém pode chorar, amar, como eu amava, ninguém deve amar, deve amar. Jurava que dava pena, por amor a madalera, me abandonou e assim murchou no meu jardim. E agora tu joga em casa. E é isto, Madalena. Acham que já podemos tocar em eventos tunas, assim? Nas festas da cidade tocar um conto com as tunas de Santarém. Eu tocado com a malta de Santarém, aqui das tunas do Politécnico, e foi fixe. Não tocaram a mulher gorda? Não. Já ninguém toca a mulher gorda nas universidades, pá. Isso é bom. Isso hoje em dia não é nada politicamente correto, mano. Não é. Estás aí a chamar a pessoa de gorda e o caralho. Isso não é nada politicamente correto a saber. O que dizes que eu estava gordo? A mulher gorda, para mim, não me convém. É uma mentira, mano. Tu desde que tenha um branco. Espera aí, mas logo a seguir há um... Mas assim, a malta perdeu o sentido do humor. Porque logo a seguir tu dizes que a mulher é magra, também não. Mas isso é pior ainda, que estás a falar mal das duas, velho. É uma piada. A malta perdeu o sentido do humor. Sim, sim, vejo. A malta perdeu o sentido do humor e deixaram-me beber pisangamor. A mulher é gorda, pá. A malta quando bebe pisangamor era mais feliz, mano. A mulher gordinha é uma coisa gira, pá. Então não é. Então não é. Estão os quadros antigos da antiguidade, lá da Renascença. Estou de ser milhares giras, pá. Cheias de pinta ali deitadas com uma flor à frente. Todas rechonchudas. Não havia flores, na realidade, elas estavam mesmo todas noites. Eu acho que comete sempre uma flor, cada vez que as vejo assim, com aquela nudez. Isso faz mais mal com aquilo que tens, eu também escondia. Eu percebo as guerras, percebo algumas guerras. Percebo as guerras da moda e não sei o quê. Ai, não se pode dizer isso. Eu percebo algumas, mas depois há coisas seriamente graves que ninguém quer saber. Ninguém é que passe completamente ao lado. Eu fico muito mais preocupado com influencers de 15 anos a dizer a outras miúdas o que é que devem comer. Percebes? Pois. Fico muito mais preocupado com isso, porque isso destrói vidas. E ninguém quer saber disso para nada. Pois. Pois. Essas merdas, isso é complicado. Já. Chorava que dava pena. Pois. Enfim. Por amor à mãe da Lena. À mãe da Lena. À mãe da Lena. Olha, o que é que eu ia pedir? Ó Bruno, fazemos assim. Fazes tu só uma pausa de 3 minutos. Queres que eu faça uma pausa de xixi? Eu preciso desse espaço. Só 3 minutos. E depois vens fechar a loja. Está bem, está bem. Fechar a loja. Eu vou pedir a vocês dois, estão-lhe para fazerem uma coisa comigo, de músicos, que também se gostam de músicos, porque a gente tem uma amiga nossa que apareceu aqui hoje para estar aqui com a gente um bocadinho, beber um copo, e ela não vinha cantar. Mas como ela está aqui, a gente vai pedir para ela cantar uma musiquinha. E é dentro da cena do fado. Como está ali uma guitarra portuguesa, a gente aproveita e canta um tema com ela. Bora. Rosa branca. Não há de ser assim nada do... Como é que é isso? Vamos chamar a Diana. Diana, entra aí. Fecha. Usas ali os fones do... Usas os fones do Bruno. Mas o que é que a gente consegue fazer daqui? A gente já vê. Ela começa... É no tom dela. Sabes o tom, não. É no original. Faça ideia qual é o original, a gente vai descobrir. Eu vou pôr aqui o original. Eu vou pôr aqui a tocar um bocadinho o original só para a gente verem que tom aqui está. Oh Diana, diz olá às pessoas. Está aí a tua câmera esta. Olá. Vamos ouvir a Diana cantar uma música. Obrigada pelo convite. Nada, então. Eu estou apaixonada por este projeto. Eu não conhecia também. Os Três Bairros. É espetacular. Isto é espetacular. Surreal. Vais ter que fazer um bobo-rojo não. Mandar isto para baixo. O original que é da Marisa. Só o maior, não é? Deixa-me ouvir só um bocadinho. Espera aí. Espera aí. Sim, foi e foi. O quê? Espera aí. O original. Ah, eu seguro. Olha, ouve aí o original. Já apanharam? É só o maior. Estou seguro. Ok. Melhor, hein? Para que eu não mando o vídeo lá por causa disto. Não, estás cansada. Diana, vamos a um bocadinho. Não deixas-te nervosa. Eu estou muito nervosa. Depois de ouvir isto. Depois de ouvir estes três, não é? Opa. O coração salta fora. Fiquei fã dos Três Bairros. É oficialmente. Vamos lá. Vamos lá. De rosa ao peito, na roda. Eu balei com quem calhou. De rosa ao peito, na roda. Eu balei com quem calhou. Tantas voltas, dei bailando. Que a rosa se desfolhou. Tantas voltas, dei bailando. Que a rosa se desfolhou. Quem tem, quem tem amor a este jeito. Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a este jeito. Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, porque não gostas tanto, porque não gostas tanto, porque não gostas de mim. Quem tem, quem tem amor a este jeito. Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a este jeito. Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem, quem tem amor a este jeito. Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a este jeito. Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito. Colha a rosa branca, punha a rosa ao peito. Obrigada. Podes voltar, podes voltar. Obrigada. Obrigada, Diana. Espetacular. Não estava à espera, não estava à espera. Nunca tinha ouvido a Diana cantar, rapaz, fiquei... Parabéns, porra, muito bom. Deixe cá voltar um dia, deixe só tu. Muito bem, muito bem. Olha, muito fixe. Obrigada. Muito fixe. Obrigada pela visita. Sabes que o engraçado é que os nossos amigos já começam só a aparecer aqui. Assim, eles vêm cá a vinho, eles sabem cá a vinho. É, mas acontece. Tem um espírito de comunidade, não é? A porta está aberta e a malta aparece. Tu, ó João, Ricardo, vocês podem aparecer. Eu estou indo direto à quarta-feira e vocês aparecem aqui. Pá, tragam um chouriço. No mínimo assador. Assador. Sim, tragam um assador. Olha, na próxima quarta-feira estamos aqui com o Toy. Aparece aí. Aparece aí para ver um copo com a gente. Pá, já não vemos o Toy há muito tempo. Nós temos já muitas histórias... Ele vem cá à quarta-feira. Vem cá à quarta-feira com a Lola, a cantora que está na cena dela. E pronto, e tem tudo para ser uma noite de chouriço assado. Ah, sim. All night longs. Olha, reta final, estamos a chegar à reta final. Escolham vocês o que nos querem presentear, porque isto tem sido uma noite de presentes. Eu fiquei vosso vã, oficialmente, a partir de agora. Vosso vã, oficialmente. Muito vã. Acho muito bem. Naquilo que eu puder, estarei cá para vocês. Então, tocamos uma daquelas mais antigas. Já pediram várias vezes a Miúdo do Café, fazemos essa para acabar. Ai, eu já ouvi essa. É das mais antigas. Essa foi daquelas que eu ouvi já há uns anos. Toca lá isso, está um bocado desafinado, não? Aham. Não, isto é da... Não, se calhar é o Ricardo. Não. Há um aí que está assim, que estava a chocar aí uma nota. É só pôr a última música a ficar aí com... Não percebi se eras tu, se era eu. Estes são instrumentos altamente sensíveis. Não, mas é verdade. Estou a guitarra portuguesa, pá. Muda mais facilmente a guitarra portuguesa, não é? São 12 cordas, não é? Só com uma com a outra... E vai mudando o quê? Com a temperatura também da sala? É, não é? Com tudo. A guitarra portuguesa muda com tudo. Então, olha, já em jeito de reta final, estamos aqui há duas horas e meia. Foi um podcast ver nice. Foi um podcast ver nice. Deixa eu só pedir aqui um agradecimento a vocês que estarem a ver, ao Ricardo Gama, por estar aqui, ao João, e ao Bruno. Obrigado. Obrigado. Obrigado que... Olha, como diz o... E aproveitamos para dizer que nós estamos a tentar chegar aos 10 mil seguidores no Instagram e estamos nos 8 mil e tal, portanto, setecentos e cinquenta e uma pessoa. Põem lá agora. Põem lá agora. Se fizerem os 10 mil, os João tira a camisa. Espera aí, como é que escreve? E tem aqui uma borbulha no peito. Três bairros. Tenho pelos também. Mete aí no iPad. Três bairros oficial, vão lá escrever. Olha, eu não estava a seguir... Não é que eu ligaste as coisas no Instagram? Porque só me tornei vosso fã. Agora. É agora. Acabei de clicar. Portanto... Então vai. A malta que está a ver. A malta que está a ver. Abram só a aplicação do Instagram no instante. Voltem para aqui outra vez para vermos o final. Não custa nada. Isto não custa nada. Vocês seguem coisas que às vezes não lembram a ninguém. Eu sigo coisas que não lembram a ninguém. Volta na volta, vou lá ver o que é que sigo e depois vou tipo... Porquê que eu estou a seguir isto? Coisas que não lembram a ninguém. Coisas que não lembram a ninguém. Coisas que não lembram a ninguém e coisas que a minha mulher não gosta que eu siga. Pronto. Então... E pronto. Esta é a nossa última música porque a partir daqui começamos a nos... Olha, o próximo concerto. Digam lá vocês. Aproveitamos... No momento, o próximo concerto nós temos marcado. Como é que estamos aí? É dia... Isto é estranho. Ele está longe, mas é porque faltam os outros pelo meio para ter a sequência das datas. Mas este aqui está certo. Dizem um concerto para a gente ver. 4 de agosto para... Portela das Padeiras, nas festas das portuguesas. É pá, isso é festa fixe. Já lá fomos tocar? Há muitos anos, mas já lá toquei há muitos anos. Nós por acaso nunca fomos lá e eles disseram, pá, estamos a apostar em vocês, que achamos que fosse uma grande cena. Espero que a malta curta aqui o... Malta das festas, malta vereadores da cultura, quando tiverem a pensar na programação, não se esqueçam, David Antunes para um dia, Emanuel Moura para o outro, 3 bairros para o outro dia. Vossos normalmente têm 3 dias de festa. Está a festa feita. A gente leva o foguetes. Então, mas tudo no mesmo dia, a gente vai todos num carro também. E Emanuel, onde estás este fim de semana? Este fim de semana estou na Trofa. Trofa. Na sexta-feira e no sábado. Na sexta e no sábado. Estou em Lorde. Lorde. Estou em Músicas com Bolinha. E domingo, estamos aqui. E domingo estamos aqui. Mete só aí o iPad. Mete só aí o iPad para eu fazer. Amanhã estou na semana académica de Viana do Castelo. Xena do Castelo. Xena do Castelo. Está aqui a quinta-feira. Quinta-feira somos nós, a Rosinha também e o Fábio Gonçalves. A Rosinha. Está ali. Amanhã, hoje era o Quim Barreiros. O Quim Barreiros está lá hoje em Viana do Castelo. Amanhã estamos lá nós, Rosinha e o Fábio Gonçalves. Meus amigos, metam um gosto neste vídeo para o YouTube dizer à malta toda a manhã que tem que conhecer os Três Bairros para quem não conhece. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Vamos nos encontrar mais vezes, de certeza absoluta. Três Bairros. Luz acende em jeito de bom dia e eu tento não me lembrar. Que faltei sempre a geografia e tenho que me orientar. Entro no café central ensomado e peço uma pica ao balcão. Quero acordar deste estado. Será que fui só eu a sentir ou mais alguém reparou? Quando tu apareceste o mundo inteiro parou. O regrito em linha secreta pôs o teu cabelo a voar. Tu subiste em câmara lenta. Ai, que eu não sei bem o que isto é. Para onde me levas os pés? Oh, miúda do café. Ai, que eu não sei onde isto vai parar. Não consigo parar de pensar em ti. Levantei-me e ajeitei o cabelo. Apaguei o cigarro com fé. Vou levar-te a ver um mundo. Nem que seja aqui no café. De repente vejo que estás com alguém. Só não consigo ver quem é. E fazes-me perder a alma. Fazes-me perder a alma. Ai, que eu não sei bem o que isto é. Para onde me levas os pés? Oh, miúda do café. Ai, que eu não sei onde isto vai parar. Não consigo parar de pensar em ti. Ai, que eu não sei bem o que isto é. Para onde me levas os pés? Oh, miúda do café. Ai, que eu não sei onde isto vai parar. Não consigo parar de pensar em ti. Ai, que eu não sei onde isto vai parar de pensar em ti. Ai, que eu não sei onde isto vai parar de pensar em ti. Ai, que eu não sei onde isto vai parar de pensar em ti. Convidados esta noite de três bairros. Volto na próxima... Aliás, não, não, voltamos, espera aí. Voltamos domingo à noite para fazermos a nossa maratona dos oficiais 100 mil subscritores no YouTube para recebermos aquela placazinha e tornarmos isto um canal oficial, uma cena oficial do YouTube, do YouTube mundial. Voltamos domingo à noite. Conto com vocês. E se vocês quiserem cá aparecer no domingo à noite com uma chouriça assada, estão todos convidados. Domingo à noite. Oh, Emanuel, vens de pijama. Eu vim de pijama. Vamos fazer um extra. Domingo à noite, combinamos aqui. Toda a gente tem que convidar alguém para seguir o podcast. E na próxima quarta-feira, já temos, se Deus quiser, já estamos aqui com oficialmente os 100 mil subscritores para receber o toy nesta humilde casa com garrafas de água. Fesquinha. Para toda a gente. Obrigado, três bairros. Obrigado, Ricardo. João. Obrigado. Obrigado, Diana. Obrigado, Diana. Estás cá a voltar, Diana. Estás cá a voltar. Pronto, era só isto. Sigam os três bairros no Instagram assim que acabar o direto. Sigam 10 mil e os vão tirar t-shirt. Tenho uma barbulha aqui. Espera aí, mas é para acabar o direto agora é que a gente faz isso. É como vocês quiserem. Se eu me diz para quem não fazes barro. Oh, pô, devias ter dito isso há duas horas que a gente fazia essa pressão. Mas eu disse, caralho. Da t-shirt? Não. Eu disse, senhora. Eu disse o homem. Não, mas não foi há duas horas. Há duas horas não disse, não. Malta, sigam os três bairros assim que este direto acabar. Há bom o Instagram. Sigam os três bairros que isto vale a pena seguir. Mas calma, não mandem bocas. Eu gosto pouco de bocas! Andam para aí a mandar umas bocas. Já carregaste? Não, agora comecei para começar.